Foi feita uma enquete, assim, com as mulheres mais desejadas do Brasil, assim, qual é o carro que mais chama atenção, né? Galisteu, Eluna Piovani, todo mundo respondeu. E, cara, nenhum era carro esportivo. Era só, quando você fala de TV aberta, a quantidade de pessoas que gostam de carro, o Globo tava lá com o Globo Rural, 15 pontos de audiência, 20 milhões de pessoas assistindo no Brasil, ligava o Auto Esporte, caia pra 8. O que que torna um carro clássico? É um carro que vai continuando sendo desejado ao longo do tempo, né? Depois que ele deixa de ser um carro antigo. A McLaren é o carro pro nerd de carro. E o que que é McLaren? O que que é Porsche? O que que é Ferrari? É? Eu sou muito fã de Porsche. Acho que meu pai teve um, né? Meu pai, o carro, ele foi saltado, com a madrasta grávida, levaram o carro, ele contratou uma empresa de detetive pra ver onde é que tava o carro, acharam o carro, depois de 4, 5 anos, no Paraguai. O carro era prata, repintado de azul marinho. Se eu blindasse um carro, a primeira coisa que eu faria era colocar mais pneu, mais ombro de pneu, né? Justamente pra compensar esse peso a mais, pneu te dá uma protegida legal aí. Como é que foi quando dele aquela panca bonita com a Lambo? Desesperador? A rua é um carro que não andava e o fluido de freio superaqueceu. Você vê que é nítido ali, o pé vai e o carro não desacelera, né? E o projeto Acelerados, você foi um dos criadores também, né? Então eu tinha virado o Red de Comunicação da Red Bull no Brasil, até já não tava mais tanto no dia a dia, de automobilismo. E aí me foi apresentado o projeto, tô muito envolvido com a Fórmula Inter, né? Que é uma categoria de fórmula, tô tentando voltar e tamo indo pro Rally de Erechim agora, fim de maio, também devemos andar por lá. Onde convidarem a gente pra acelerar, a gente vai e acelera. Fala, galera! Tá começando mais um Bulldog Show. Hoje com ele que é jornalista, gaúcha, aqui no Rio de Janeiro pra bater esse papo com a gente. Cacicu. Salve, Tuca. Obrigado por estar aqui com a gente. O sonho de todo gaúcho é vir pro Rio de Janeiro, né? Só não pode admitir em público, mas no fundo do coração tem um pouquinho. Mas é a minha esposa que também não ouça, mas de todo carioca também é rio pro sul, né? Então, é um belo intercâmbio. A minha mulher, eu conheci minha mulher que é gaúcha também, mas quando ela trabalhava aqui no Rio de Janeiro. Então, fiz muita dutra ali no início do relacionamento, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Mas continuo gostando muito de vir aqui pro Rio, cara. Eu não sei, tem... Eu sou gaúcho, tô em São Paulo há 17 anos, mas eu me sinto em casa no Rio de Janeiro. Assim, é uma terceira casa pra mim. Ah, e hoje você mora com as suas esposas, mora em São Paulo já. E aí, feriado, você vai ficar aqui agora direto? Ah, sim, né? Se chamou estrategicamente na quinta-feira, já deu pra emendar o feriadão aí. Ah, alegria. E você que tá afim de comer carne de primeira qualidade, embalada a vácuo, peça já o melhor kit de churrasco do Rio de Janeiro. Kit King Churrasco é qualidade e praticidade pra você. Porque além de ser uma delícia comprovada, eles ainda entregam o kit completão na sua casa. E aquela coisinha pra preguiçoso, né? Vem aí duas novidades. Linha casa com vários cortes práticos pro dia-a-dia. Então chegou, já recebeu em casa, ainda já tá ali, ó, cortadinho no esquema. E a linha de salgado, que é pros gordinhos, né? Gosta de comer aquele salgadinho, coxinha. Kit King. Faça o seu pedido sem sair de casa, hein? KitKing.com.br. Kit King Churrasco. Qualidade de rei para vocês. Então agora vamos lá. Gostei, esse aí é o meu tipo, cara. Eu gosto, eu sou um excelente comedor de churrasco, não sou um tão bom fazedor. Então o negócio que facilite aí tá muito bem-vindo. Aí, ó, já tem pra, ó, te mandar o kit, ó. Kit King. E você, já começando esse papo que não tem nada a ver com carros, mas churrasco, gaúcho ou carioca, ou não? Ah, não, churrasco tem que ser o estilo gaúcho, né? No espeto, a peça grande ali. É aquele do chão ou não necessariamente? Não, e o fogo de chão é o último chefão, né? O fogo de chão você tem que ter, tem que ser da campanha mesmo, lá pra dentro, muitas horas, né, pra ficar pronto. Mas é que em São Paulo, o paulista faz muito churrasco de grelha, né? E o gaúcho gosta mais do churrasco no espeto, né? Que a carne vai, você não fica fatiando a carne, esse tipo de coisa, né? Aquela peça toda pra ficar mais uma passadinha no meio, a gordurinha pingando, esse é o estilo. É, eu também, quando faço, prefiro dar esse estilo gaúcho. E sal grosso, pelo amor de Deus, né? Não me venho com um que o paulista gosta de botar o salzinho fino no churrasco, às vezes. Não, e o sal depois, né? Ou antes? Não, sal antes. Sal antes? Antes de botar no espeto. Ah, eu já ouvi falar que tem que ser depois pra não... Dá aquela batida e já é. Já ouvi falar que tem que ser depois pra não ressecar. É, então, mas é que você coloca o sal na gordura da carne, aí a gordura derrete e sal... Ah, entendi. E aí a maldade, ó. Achou que a gente ia falar de carro? Mentira, o papo hoje vai ser só sobre comida. Mas vamos lá, e pra quem já conhece aqui um pouquinho do Bulldog, hoje acho que vai ser o que mais vai render, que é o assunto que a gente mais gosta. Pô, eu vi o seu escritório aqui, cara. Eu tenho o mesmo volante da McLaren de 88, do meu estúdio também. Tenho o capacete do Senna, mas meu capacete é inteiro, o seu é só metade aí, pô. Tá cerrado. E esses são os dois que ele foi campeão a primeira vez, né? É, são os dois muito icônicos ali. Eu acho fantástico esse volante de 88. Depois a gente faz um insert aí do meu imagem. Mas, cara, 88 não é 50 anos atrás, né? A gente, pô, eu já era um... Não vou dizer o homem feito, mas eu lembro de tudo de 88. Eu tinha seis anos de 88, já era fanático do Fórmula 1. E olha o que que era o volante, olha a tecnologia, cara. É um botão do rádio e um botão da água. E só, né? Se pega hoje o volante do Fórmula 1, praticamente um painel de controle de uma nave espacial da NASA, né? Que impressionante você ver, por exemplo, né? Vamos falar de 88, né? Eu, por exemplo, vim, né, semana passada com uma Mercedes que eu tenho, esse negócio da lasanhazinha, depois a gente vai falar mais. É 93. Sim. E era a Mercedes de abanco elétrico, ar-condicionado. Sim, uma Mercedes com airbag, muito mais próxima do que hoje você tem num carro convencional. Sim, sim. Do que você olhar, né? Se você botar, talvez, a Mercedes desse tudo que tem, e hoje um Kwid, hoje um Gol, você vai falar, mudou a estética, mudou e tal, mas os features, né? Estão ali, basicamente, os mesmos. O carro de corrida evoluiu muito mais que o carro de rua nesse sentido. E se você olhar esse volante, você vai falar, não. Não é a mesma diferença de geração. Esse volante você pegou lá do Homem das Cavernas, né? Sim, sim. Da Berta Bench. Eu ando bastante no dia a dia. Eu tenho uma Volvo 850 T5R, 96. E é isso, cara. Tem banco com memória. E a Laguerta, né? A Laguerta, é. Laguerta. É, eu acho que os fãs da série falam Laguerta, mas eu estabeleci como Laguerta aí. Banco com memória, banco elétrico, você falou airbag, câmbio automático, 2.5 turbo. A única coisa que falta seria um Apple CarPlay ali, um multimídia, né? Mas o resto do carro, cara, é a mesma experiência de um carro contemporâneo. O que falta bastante, assim, nesses carros de performance dos anos 90, primeiro você tem que ter paciência e um pouco de dinheiro sobrando, porque é um momento muito... Foi um momento que os carros começaram a ser muito eletrônicos, mas é a eletrônica de 30 anos atrás, né? Então é uma eletrônica temperamental, às vezes, e difícil de resolver quando dá problema. Mas a única coisa que realmente você sente, assim, bastante diferença em relação ao carro de performance hoje é freio. Os freios não eram do nível que são hoje. Mas também você faz. Eu fiz upgrade de freio na minha lá e uso no dia a dia de boassa. É o teu daily, assim? Não, é o meu daily porque a gente tem essa... O nosso carro, assim, de uso diário mesmo é um XC40 Richard, né? Que é elétrico. Mas acaba sendo até a Roberta que usa mais no dia a dia. E o meu daily é o que eu estiver testando, né, cara? Acaba que pega muito carro de imprensa e tal. É uma coisa louca. A gente está sempre trocando de carro porque, infelizmente, né? A gente precisa... Se você é um jornalista de chocolate, você precisa comer o chocolate. Aliás, que profissão incrível seria se existisse um jornalista de chocolate? Acho que não existe. Mas a própria Roberta, minha esposa, ela apresenta, junto com o Edu Guedes, um programa de gastronomia, né? Então, cara, é... Todo dia comendo do bom e do melhor por dever profissional, né? Ah, mas eu, por exemplo, que hoje, tirando minha família, minhas maiores duas paixões na vida são justamente essas pautas, carro e chocolate. Eu preferia estar no seu lugar, sabe por quê? O chocolate, por melhor que seja, a gente compra ali rapidinho, sem comer. E mora em joa, né? Mora em joa. Aí a gente consegue comprar. Sim, sim. Tem a onda pra comprar e comer, por mais que não seja todo dia. Agora, pegar uma S-zona, pegar uma E pra dar um rolê, essas coisas, às vezes não tem nem dinheiro. Aqui no Brasil não é nem que você tem um Turo, você tem uma locadora. Não, vou lá botar um dinheirinho dois diazinhos. Aqui deve ser um... Se tiver a locadora, deve ser algo extremamente... É, o carro de... Muito, muito... O que a gente tem aqui no Brasil de supercarro, você falou do Turo, né? Pra quem não conhece, é um aplicativo, como se fosse um Airbnb de carro. E aí você pode tanto pegar um carro comum, quanto... Tem até carro clássico no Turo, né? Eu, quando vou pros Estados Unidos gravar, sempre acabo pegando alguma coisa no Turo. O último que eu peguei foi um MX-5. E aí é justamente isso. Você pega o carro, cartinha, entrega a chave e beleza, te vejo daqui a três dias. Pode ser uma Ferrari, pode ser um Porsche. Óbvio que esses carros são bem mais caros. Aqui no Brasil, o que a gente tem de aluguel desse tipo de supercarro é aquela coisa assim, né? Uma horinha, só pra você poder... Uh, andei numa Ferrari, tirar uma foto, mas você não tem a experiência de realmente conviver com o carro, né? E aí, assim, uma, né... Já começar com um assunto que acho até meio polêmico, mas é uma coisa que eu divido, né? Muito, assim, isso aí que é muito emocional, né? Mas quando eu vejo essas febres dos carros nacionais, né? Dos anos 90, dos anos 2000, foi o que você falou. Tu tem uma animação, o carro faz tudo. Sim. Eu entro na minha Mercedes, porra, hoje eu tenho a minha xodózinha, que foi a primeira que começou na pandemia. É uma C280? Não, uma C280. C280. W202. Sim, sim. Que eu peguei ela, vem tudo quanto é lugar, os melhores lugares do Rio. Todo mundo tem que repintar, tem que repintar. Descobri um cara lá em Teresópolis. Eu falei, esse é o cara, Formiga. Aí ele falou, pode deixar aqui? Eu falei, pode. Voltei. Dá vontade de eu voltar a todo esse lugar de pintura e falar, viu como ficou bonita a pintura? O cara aí, eu falo, polimento. Polimento. O cara é um mago. Sim, sim. O cara, só que ele escolhe o que faz. Não, escolhe, eu pinto só uma porta, não, eu faço tudo. É um artista, né? Você não pode. Tal dia, ele escolhe o que ele quer fazer. Não, hoje só polimento. Não, eu vou pintar só a porta. E aí, ela é o xodózinho que foi onde começou, né? E aí, depois já entrei na loucura. Peguei aí 280, 93. Aí agora peguei uma SE. Agora não, tem um tempo. Peguei a SL, aquela do Michael. Você claramente é um mercedero, então. Sim, porque a minha primeira experiência de BM foi uma M5 F10. E aí, o que eu gastei em um ano e não consegui usar... Porque o problema é nem gastar, porque você não consegue usar. Ainda mais que eu moro na Serra. Sim, sim. Aí, logo depois que eu saí de Teresópolis, me mudei agora pra Itaipava, que é mais Petrópolis, abri uma BM Rio, uma autorizadazinha em Teresópolis, que era sem merda a minha casa. Sim. E só que assim, chegava aquele negócio, pô, agora eu vou usar. Dá 15 dias, não vou usar. Vou usar, não vou usar. E até que eu dei também... Aí a final pra mim, depois de eu já ter gasto em um ano, eu sou máfia, não sei o que. Foi que eu dei a pancada no retrovisor, foi e voltou. O retrovisor ficou inteiro, só um polimentozinho e tal, resolveu. Caiu o espelho. Aí o espelho tava 8.700. Eu falei, o espelho... Nunca faz, manda fazer. Não dá pra ter um carro com um espelho de 8.700. Eu falei, eu vou pegar uma onda de picapezão, vou mandar o cara recortar, se não for fotocrômico igual. Eu não vou pagar. Aí depois tinha a franquia do seguro só de espelho aí, até que me dei bem nesse sentido. É que assim, a BMW e a Mercedes, se você pegar, é uma realidade, assim. Os Mercedes envelhecem melhor do que os BMW na média. O que não quer dizer que os BMW envelheçam mal, é que os Mercedes na média envelhecem muito bem. São carros feitos pra durar muito. Agora, tanto a Mercedes quanto a BMW, ao longo da sua história aí, elas têm alguns carros que... Elas forçaram demais o envelope, assim, da tecnologia. E aí são carros muito problemáticos depois, quando se tornam carros usados, né? A M5 F10 é notoriamente um, né? É demais o carro, tudo que ele oferece e tal, mas acaba tendo um histórico um pouquinho mais complicado. E, assim, era muito, muito forte. Assim, uma cabine interna, acho que talvez é a mais confortável, o banco. É um negócio, assim, dá pra você brigar com a tua esposa e ficar sem se ver. Fica a dois metros do outro lado. Um bancão, já tinha aquele negócio de visão noturna e tal. Mas é um carro que você não... Assim, a minha ainda era blindada, 2013. Então acho que talvez seja o último anozinho da blindagem ali. Acho que 13, 14, pelo pouco que eu entendo, acho que teve uma evolução ali já. Muito da manta de aramida, o vento um pouquinho mais... Eu, pessoalmente, porque eu gosto muito de carro, eu tendo a fugir muito de carro blindado, cara. É, mas eu preciso ter um, né? Pra subir e descer pro... Assim, que eu moro na serra. Então, por exemplo, hoje eu venho e volto. Então, assim, quando para a entrada e saída do rio, né? Aqui dentro da barra, ali quando para ali vermelho, é Brasil, família, criança atrás, você fica muito impotente, fica muito nervoso. Então, assim, um eu preciso ter, né? Dá aquela pazinha de espírito. Dá, dá uma tranquilizada. Mas, assim, carro, assim, eu achei o handling dele muito nulo. Assim, não dava pra entender nada que tava acontecendo. Sim, sim. Assim, parecia que tinha um robô e... Parecia um simulador. É, e assim, na hora que começava a acelerar ali na Rio Magé, né? Que tem ali umas retinhas boas, mas tem umas ondulações, parecia que ia pegar voo o carro. Assim, muito pesadão e tal. E aí a patroa também teve um mini Countryman daquele All4. E até, pô, excelente, assim, os carros blindados, menos que eu senti blindado, o BSS e tal, durinho. E é um B48, né? Sim. E, mas também o carrinho, assim, toda hora dava uma luzinha, um negocinho. E daí eu falei, cara, minhas Mercedes, assim, não dão essa dor de cabeça toda. É, é. Mas aí você acha que é muito, assim, pelo setup do carro, né? A questão dela produzir o próprio câmbio, né? Então ela é um câmbio que não exige tanto, um pouco mais conservador do que, às vezes, o ZF, né? Você tem um perfil mais, a BMW, assim, pra quem não acompanha tanto carro, né? Historicamente, BMW, quando a gente pega a história de 50 anos pra trás, essas duas marcas sempre foram rivais na Alemanha. A Audi veio bem depois, né? Nessa briga aí. Mas a BMW era, é, the ultimate driving machine, né? Um negócio feito pra prazer de dirigir ao extremo. E a Mercedes era uma coisa, agora eu tô juntando aí os slogans em inglês. Mercedes é the best or nothing, o melhor ou nada, né? Então, a BMW, ela sempre se orgulhou e se vendeu como isso aqui é o mais puro prazer de dirigir. Aí você atrai um perfil de consumidor mais entusiasta, que vai ser mais moedor do carro, né? E a Mercedes sempre foi essa coisa, de muita engenharia. Então, as coisas todas são sobredimensionadas, né? Tem uma bandeja de suspensão que a carga que ela vai ter que suportar, máxima é 250 quilos, é colocada em uma peça ali que suporta 500 quilos, entendeu? A Mercedes sempre foi muito assim. Então, também não atraía tanto. A gente hoje vê Mercedes-AMG na Fórmula 1 e Lewis Hamilton e um monte, né? Hoje em dia tem mais de 60 modelos AMG. Mas a AMG mesmo passou a fazer parte da Mercedes. O primeiro Mercedes-AMG é a classe C... 36, né? É, 36. Então, a AMG não fazia parte da Mercedes, como a AM sempre fez parte da BMW, né? Essa coisa da Mercedes vender muito performance é um negócio bem mais recente. Então, é exatamente isso. Você tinha um perfil de consumidor mais conservador de Mercedes, num carro mais sobre-engenheirado, né? Um carro que usava parâmetros acima da necessidade. E BMW, você tinha um carro muito voltado pra performance, que atraiu um perfil de consumidor mais agressivo, vamos chamar assim. Então, no mercado de seminovos, de resto de rico, de lasanha, normalmente é mais fácil você achar um Mercedes em bom estado em relação ao BMW da mesma época equivalente. Isso é uma coisa. A outra coisa, cara, que eu acho que é um negócio mais profundo, que é um fenômeno mais de décadas dos últimos, sei lá, 25, 30 anos. Se você pega 30 anos atrás, anos 90, quantos modelos tinha a BMW? Série 3, Série 5, Série 7, cara. Então, assim, cada vez que você ia lançar uma nova M5, olha quanto tempo de engenharia você podia dedicar pro refinamento daquele negócio. Sete anos em geral, né? É. Então, hoje, cara, Mercedes e BMW, eu me lembro de uma gravação na Mercedes, lá na Alemanha, tinha um telão interativo, assim, com toda a linha AMG. E, sabe, fazia, tipo, um universo, uma galáxia, assim. Eram mais de 60 modelos só de AMG. Você pega... Se você pegar Mercedes AMG como uma coisa, cada linha de produto hoje, Mercedes BMW tem centenas de produtos, cara. E aí, mano, continua... O cara que um dia podia passar três anos refinando a suspensão do BMW, hoje ele tá fazendo a mesma coisa pra 10, 15 carros diferentes, né? É, nego, vende aí, né? Carro com 0 a 100 de 8 segundos e meio com bad AMG, né? É, é. Assim, é umas coisas que... Assim, é mais lento do que o C36. A AMG Line, a AMG Line. Aí você vai pro 43, né? Que aí já é um CMMG, ou pro 35, né? Que é um CMMG. E tirando o que tem por fora, né? Outro dia, por exemplo, minha mãe ainda tá trocando de carro. Ela me manda, né? Sabe porque eu gosto e tal. Ela mandou... Pô, GLB 200. Aquilo é um desaforo, né? É, o Dusterzão. Aquilo é um desaforo, né? Mas sabe que é o Mercedes mais barato no Brasil hoje, cara? Que tá vendo... Mas claro que é. Ele é o mais barato. Ele não é o Mercedes? Sim. Pô, aquilo é o Mercedes transvestido, né? Botaram a telona bonita. Sim. Aí tem o fator sete lugares. Mas assim, bota sete lugares cheio, duas crianças, o carro blindado. Ah, não, esquece. Bota na estrada. É. A Mercedes, ela... É um reposicionamento mundial dela. Que ela tá criando uma espécie de subnicho de mercado, assim. No mercado automotivo clássico, a gente tem as marcas de luxo, né? Que aqui no Brasil, a gente... Porque a gente tem um mercado premium e de luxo muito pequeno, às vezes até as pessoas não têm essa percepção, né? Mas existe um patamar de marcas de luxo, que a gente tá falando de Porsche, Bentley, mesmo se você quiser colocar no mesmo saco Ferrari, Lamborghini, são marcas que estão no topo da pirâmide. Você pode estar vendendo um luxo extremo numa Rolls Royce ou uma esportividade extrema numa Ferrari, numa Lamborghini, mas você tá buscando aquele topo do topo da pirâmide econômica mundialmente, né? Aí, abaixo disso, a gente tem o que era chamado de marcas premium, que é esse trio de ferro clássico aí, Audi, BMW, Mercedes, mais Volvo... Lexus. Lexus, Acura, antigamente a gente tinha Saab, enfim... Infiniti. Infiniti. E a Mercedes, ela meio que tá querendo se descolar desse... Ela é... Não chega a ser uma marca de luxo, mas ela é mais que uma marca premium hoje, em matéria de posicionamento de preço. É uma aposta dela. Se vai dar certo, se as pessoas vão aceitar, como normal, pagar 15, 20, 25% a mais numa Mercedes do que o BMW ou Audi equivalente ou Volvo, aí a gente vai ter que ver aí pelos próximos 5, 10 anos. Mas a Mercedes, ela elevou o preço dela, ela quer se descolar dessa turma aqui. Ela tem que elevar a qualidade junto, né? Tem essa questão. Tem que elevar o preço, manter... É 1.3, né? É 1.3, é um motor, a galera zoa muito aí, porque é o mesmo motor do Duster, né? Não, é brincadeira, não tem como. É uma parceria da Renault com a Mercedes, aquele motor. Não, não dá, não dá. É... Mas assim, você acha que a Porsche também, falando nesse mercado, ela também já não tá dando uma cheiradinha no prêmio? Também já não tá mais aquela coisa tão luxury a partir do momento que ela tem aí uma Macanzinha 2.0? É, é... Um negocinho assim já... Mas assim, se você pegar uma Macan 2.0, o patamar de performance dela, é... E aí, se você for olhar o equivalente de Mercedes, BMW, Volvo, a Macan custa bem mais. Bem mais. Então, o posicionamento de Porsche é bem acima. E assim, a Macan é a porta de entrada, né? Então, imagina que... É... Óbvio que sempre vai ter um overlap disso aí, né? Você tem aqui a marca de luxo, e aí você tem a marca premium. No topo da marca premium, você tá batendo na parte de baixo da marca de luxo, né? Você tá passando, às vezes. Mas é que a Porsche é... Eu sou... Eu acho assim... Os Volvos são os carros mais racionais pro dia a dia, por isso que eu sou muito fã de Volvo. É aquela coisa sueca de simplificar sem perder o luxo. E os Porsches são os carros que tem mais... Que eu percebo, assim, no dia a dia. Cada detalhe... Isso é coisa, galera. Pra quem realmente é doente por carro, assim. Não... Se você... Se o que eu tô falando parece uma coisa de louco, não se assuste. Realmente é uma coisa de quem é muito louco por carro. Mas... É... No Porsche você percebe mais horas, homem, de engenharia em cada detalhe. Sabe? Isso que a gente tava falando. Até porque a Porsche, ao contrário da BMW, da Mercedes da Audi, não teve essa mega explosão de produtos, né? Então, aquele carinho, aquele talento a mais, aquela dedicação a mais em cada modelo... Pô, o Macan tá... O Macan tá alto em 10 anos de mercado. Né? Apenas a plataforma. Foi facelift? Só essa... Só facelift de meio de vida. Então, a gente tá falando de uma plataforma que tá sendo refinada há 10 anos. Engraçado, a gente nem vai ter um segundo Macan a combustão, né? O próximo Macan vai ser elétrico, já. Já vai ser elétrico? Já vai ser elétrico. Eu tenho muita vontade de ter um Macanzinho turbo. É. Acho que ele é carrinho muito bem acabado. Acho ele... Eu gosto, assim, daquele acabamentozinho que o turbo traz no alcantara, do full leather. Eu brincava no Macan GTS. Eu gosto muito dos Porsche GTS, que é o máximo de performance pra um daily, né? Ele estica o pacote sem se tornar impossível de ser usado no dia a dia. E eu brincava sempre. O Macan GTS, ele é um Sandero RS Stepway. É um carro esportivo alto, né? E que faz todas as tarefas do dia a dia, assim. Mas é que, por exemplo, pra blindar, eu já acho que talvez o teu medo dele ficar muito durinho. É. Já ser um pouco contra a proposta. Sim, sim. Talvez, assim, pra proposta de blindar o turbo ser um pouquinho mais versátil. Também posso estar falando besteira. É, eu não tenho muita experiência com carro blindado, cara. Mas, assim, o lance... Quando você blinda o carro, você tá jogando peso na parte mais alta do carro. É... A primeira coisa que me vem à cabeça, assim, um ponto de vista de dinâmica, pensando como se fosse um carro de corrida, se eu blindasse um carro, a primeira coisa que eu faria era colocar mais pneu. Mais ombro de pneu, né? Justamente pra compensar esse peso a mais e ter... É, porque aí, a pior coisa é o carro que tá dando batente toda hora. E aqui no Brasil, a qualidade nossa do asfalto é comum, né? Então, o pneu te dá uma protegida legal aí. Falando de Volvo, eu tenho, né? Eu tinha um, também era meu daily, né? E aí, agora, tô com um negócio incrível entre a Volvo e a Porto Seguro, onde meu carro está há quatro meses parado. Como assim? Olha que maravilha. Porra, então, agora eu vou até contar essa história. Vamos ficar até gravado. 15 de dezembro, tô saindo lá pra almoçar, a chuvinha caiu um galho. Caiu um galho no capô, deu uma roladinha, quebrou o farol. Aí, pô, franquia, franquia de farol, paga a franquia de farol e o capô, martelinho. Beleza, liguei a franquia de farol, encomendou o farol, tal, 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 tudo certo. Ah, vai chegar em um mês, vai chegar em um mês e meio, vai chegar em dois meses. Chegou. Quando o técnico vai estar lá sem ser Porto Seguro, pô, espera que faça no concessionário e tal. Eu falo, minha Mercedes vai lá com um arame, duas chaves de fenda, a gente resolve. Esses carros hoje sem ser na concessionária, o scanner certinho, desativa isso, ativa isso. É cheio de, né, cheio de nove horas. Aí, ele falou, ah, o reator acho que molhou. Então, eu vou ligar o farol, mas não vai funcionar. Aí, eu falei, corretor, falei, mas cara, essa franquia de farol, eu não entendo muito. Mas, assim, quando o cara vem trocar a lâmpada de LED aqui em casa, ele falou, ô, senhor Arthur, compra a lâmpada de LED e não esquece do reator, não. Sim. Porque ele sempre pede pra comprar junto. Sim. Quando o farol é de LED e tem o reator, a franquia tem que ser a lâmpada com o reator. Sim, é. Ele falou, não, mas é da metade, é só do farol pra frente, isso tá do farol pra trás. Então, não tá incluso na franquia. Falei, amigão, já tem dois meses, eu falei, tá bom. Eu ia viajar, falei, leva lá pra voo, vê, tá na hora de fazer revisão, vê o que falta lá pra fazer, trocar esse reator, eu pago esse negócio, eu preciso do carro, que é o meu blindado, é os sete lugares, é o que cabe a tropa toda. Então, assim, você fica sem margem de negociar, né, quando é o que tá ali paradinho, pede a peça lá de fora, vai no mecânicozinho, vai em outro. Falei, precisa funcionar. Aí, chegando a Volvo, fica lá um mês, a gente perturbando pra ter um laudo. Aí, o técnico, tadinho, você nem se tá lá ainda, depois da mensagem que ele mandou, ele me manda a mensagem dizendo, oi, senhor Arthur, papapá, senhor Arthur não, tá falando até com a Verônica, que trabalha comigo. Não, o cara motorista veio aqui, me passou tudo o que aconteceu, a gente tirou esse farol, testou com o farol do outro carro, realmente não tava funcionando, a gente pegou esse reator, trocou de lado, e a conclusão é o seguinte, realmente esse reator tava com um problema, e quando eu fui testar no farol esquerdo, acabamos queimando também o farol esquerdo, então aconselhamos a substituição dos reatores dos dois lados e os dois faróis, com um custo aproximado de 80 mil. Falei, que maravilha. Cheguei lá com dois, um farol perfeito, todo funcionando, há um mês. Porque o outro já tava, tava tudo funcionando há um mês. Cheguei lá com um farol a princípio novo, acho a minha porta segura e botou o mugum na janela, tô nela, bota o negócio e não liga, então tá minha avó, pode gritar aqui, ninguém nunca viu esse farol ligado, mas a princípio, pra trocar num jogo de reatores. Acho que era coisa de 15 pau, que o farol é até 13 e alguma coisa, que o farol é 25, então ali fica 40 por farol, 40, 80. Falei, ah não, quer coisa, vai ter que trocar esses reatores, eu já assumi esse prejuízo e abraça. Aí dá essa notícia completa. Aí nisso eu já ligo pro gerente da oficina, né? Aí o gerente da oficina, não, mas bem assim, temos que ir por parte, por eliminação. Vamos primeiro trocar os reatores do lado direito, porque os farols se falam, se comunicam e nisso eles podem não estar mais funcionando, porque o farol direito tá afetando o esquerdo. Falei, poxa amigão, mas o farol direito já tava todo quebrado e o esquerdo funcionando. Se fosse pra se comunicar e parar, eu fiquei um mês rodando com esse carro com o farol esquerdo só. Já era pra ter dado pau há muito tempo. Aí ligo pro saque da Volvo, né, que eu tava falando aqui com a concessionária. Falei, vai que dá uma pressão, né? Aí o cara, não, e peço desculpa por o carro tá aqui há 15 dias. Falei, não tá há 15 dias, tá um mês, meu amigo não. Ele um mês, não acredito, peço perdão, mas ainda é mais grave. Aí resumo, mandou de 13, aí eu falei, ah, vou ligar pra Porto, quer saber, já paguei outra franquia, mas vou pagar a franquia completa pra resolver e troca logo os 80, senão tem que trocar. Se trocar os 13 e não der problema, não deu, não deu, não quero nem saber, essa história pra mim não resolveu a minha vida. Aí não dá mais pra sonar o sinistro porque não tem mais acidente. Sim. Ela tá inteira. Então não dá pra eu pagar esse sinistro. Sim. E aí eles também agora não pagam mais, falaram, ah, não, dos 13 é que tem que pagar, a gente dá um reembolso de 5. Só que a Volvo fala que também pagando os 13, ela não se responsabiliza pra funcionar. É o passo que ele deu. Só que eu tenho a mensagem do outro cara que ele queimou tudo. Sim. Então assim, sinuca de bico máxima. É, é romano aí. Isso assim, porra, fosse não, levei, porra, mandei fazer no tião, pago o seguro da cooperativa do Zé. Mas assim, porra, paga Porto Seguro, na concessionária, tudo bonitinho, pagando preço cheio pra não correr risco. Não é aquela que a gente ia ver na lasanhazinha, pô, leva num aqui. Pô, outro dia eu levei uma C63 minha lá na concessionária Mercedes pra fazer a revisão. Pô, eu gasto, sei lá, 16, 17, os caras mandaram a lista de coisa a fazer, que era 85. Sim. Então, eu entrego o carro, né? É, não, isso é clássico, né? Você recebe a primeira lista e aí você só pega a caneta e não, isso não precisa. É, assim, aí eu falei, beleza, as velhinhas, a gente não faz essas coisas. Né, vai, falei, mas o Volvo tem que fazer, 2018, híbrido, é. É, porra, e aí, quatro meses, seu cara, desde dezembro. É, não resolveu ainda. Mas resolveu como? Eu não vou pagar o 13, você que não é 13. Sim. Porque ele deixa claro, não garantimos o funcionamento. É, eu vou ficar me afundando nisso? Sim. Aí, joguei pra aquele departamento da empresa que... Eu ia dizer, você colocou antigamente, você precisa de um bom advogado aí. É, porque, assim, situação... Mas, voltando à pergunta que a gente começou o papo, né, que entrou na Mercedes e tal, assim, onde eu fico vendo, né, e aí a paixão é emocional, mas, pô, que eu começo a falar, pô, a Mercedes que eu tenho, o Volvo que você tem, um carro super funcional, confortável. Aí eu fico vendo essa paixão que o nego tem por uns Gol quadradinho, por uns Fusquinha, por uns Monzas, que aí eu não trabalho com carro, eu posso falar que tiver hater. Assim, os carros, tô falando o Gol GTI, que era um esportivinho, tá falando assim, cenário mundial, né, pô, o teu Volvo era um puta carro, um cenário mundial. A C280 era um executivo bacana, em cenário mundial. Cara, esses carros nacionais, assim, eles eram uma merda, sempre foram uma merda. E eles continuam sendo uma merda. Assim, não é um carro confortável, tipo, eu vim com a minha Mercedinha pra cá, mó onda. Sim, sim. Banquinho de couro, botei o arzinho aqui, mais gela, levei no cara, uma mulher, vim na geladeira, o sonzinho, pô, 5 em 1, confortável. Cara, vocês olham nesses carrinhos, tipo, assim, passa um caminhão do lado, você acha que você vai ser atropelado. Assim, o banco é a bosta, o som é a bosta, o ar é a bosta, a direção é uma bosta, tipo, isso é tudo uma bosta. E aí, você vê uma Mercedinha dessa, né, C280, uma classe, paga aí 50 pau de uma... Sim. Brilhando, e você vê, pagando 70, 80, 90. A minha questão é essa questão do valor mesmo, assim, porque, tipo, é... Eu até falo, vamos... Não precisa nem extrapolar tanto como você extrapolou do Gol pra Mercedes, pro Volvo dos anos 90. Até porque esses carros também têm um custo de manutenção bastante alto, né? Mas, assim, por exemplo, o Gol GTI virou essa coisa icônica hoje, qualquer Gol GTI filé é um carro que beira 200 mil reais. Só que, na mesma época do Gol GTI, custava a mesma coisa, custava até mais que o Gol GTI, um Scorch XR13 e um Cadet GSI. E o Gol GTI, ele é... Cara, eu entendo o carisma do Gol GTI, acho um carro bacana e tudo mais, mas o Gol, ele é um carro, um projeto do fim dos anos 70, feito no Brasil, pra mercado emergente, de um carro compacto. O Scorch e o Cadet, eles são projetos europeus dos anos 80 pra um carro médio. Ou seja, o Cadet S e o Scorch XR13, eles sempre foram, como carro, como projetos melhores do que o Gol GTI. É que o Gol GTI era menor, mais leve, andava mais. Mas, assim, por que eu tô dizendo isso? Eu acho que a galera se fixa muito. Quem tá comprando, quem tem grana... Ontem mesmo eu gravei uma Saveiro Sunset, que tá à venda por 99 mil reais lá na Old School. O carro completamente... Qual é a Sunset? Você é a Summer. Eu gravei as duas, a Sunset e a Summer. A Sunset, cara, é uma coisa muito louca, que dá bem a medida do que era a indústria brasileira nessa época. A Sunset durou um ano só, e ela é um Gol GTS com caçamba, cara. Roda BBS, farol de milha na grade, os de neblina aqui no para-choque, volante quatro bolas, tudo que essa galera... E não tem o painel... Banco Recaro e não tem o painel satélite. Porque era o fim da vida da Saveiro Quadradinha, então foi um... Eles pegaram um catadão do que tinha, entendeu? Eu faço uma série especial aí pra desovar estoque. Mas assim, só pra não perder o raciocínio, duas coisas. O cara que compra uma Saveiro Sunset de 100 mil reais é um cara que tem grana e que tá querendo reviver uma memória afetiva que foi ali nos anos 90, quando o cara era moleque e tinha o sonho de andar na quila, etc, etc. Eu entendo esse cara pagar 100 mil reais, porque ele só quer pagar uma dívida, entre aspas, com ele mesmo de 30 anos atrás e realizar o sonho de ter aquele carro. O que eu não entendo é a galera mais entusiasta que quer só... Ou que não tem tanta grana sobrando assim, que quer só ter aquela experiência nostálgica, cara. Por exemplo, eu fiz o Passat TS-82 do meu pai, cara. Quando eu entro no carro, o cheiro, cara, era o cheiro do Passat de quando eu tinha 4 anos, entendeu? E aí, pra você ter só essa nostalgia, você não precisa pagar 200 pau no Gol GTI. Porque o Scorch ZR3 filé hoje tá 60 pau. O Cadet GSI, filé, tá 60 pau. E é muito mais carro. Hoje, pra você dar rolezinho, sabadão de sol, ar-condicionado, o Cadetão ali, o painel digital, o Cadet é muito mais tesão, entendeu? Do que o Gol. E custa um terço, entendeu? É isso que eu acho que a galera não saca, que normalmente... A gente tem sempre carros que hypam, assim, e você pode pegar... Vamos pegar essa Saveiro Sunset também. Mano, você sonhava em ter uma Saveiro Sunset, filé, tá 100 pau. Eu tenho certeza que uma Pampa 1.8S, com o mesmo motor, bom estado, assim, a mais bonita do Brasil, você vai pagar 30 conto. Pampa é de qual? Ford Pampa. Porque nessa época, a Ford e a Volkos era autolatina. Então era a mesma mecânica. Tinha a Pampa 1.8 com o motor AP 1.8S. Era a Pampa S. Pampa 1.8S. Mas enfim... Mas aí você tá falando. Fui andar na Saveiro, cara, fazia muito tempo. Eu tinha gravado uma Summer, uma acelerada, uns 7 anos atrás. Fazia muito tempo que eu não andava o nosso aveirinho quadrado. Cara, eu não caibo. Eu não caibo no carro. No banco do passageiro, porque tem a... Aqui tem a caixa de roda, né? Então os seus pés já ficam assim. Aí, beleza, eu quero ir mais pra trás. Tem um step aqui atrás. Então o banco do passageiro, você anda assim mesmo, cara. E o banco do motorista, primeiro que o volante tá aqui e o painel tá aqui, né? Tem um deslocamento pra direita, assim, você olha por dentro, os relógios do painel tão pra cá. Mas, beleza, eu encontrei uma posição legal de guiar. Mas eu tenho 1,78. Se eu tivesse 1,85, que não é nada, já não encontraria. Tipo assim, a minha altura é limite. Mas, pô, mas no Brasil dos anos 80 tinha pessoas de 1,85? Sim, tinha. Se fundiam. Guiavam a Saveiro, sim, tá ligado? Mas era a única coisa que tinha, né? Era como era. A nossa realidade era muito precária ali até a abertura das importações, né? É o que você fala assim, porque eu gosto de, assim, eu gosto de sentir um pouco a experiência do carro ali. Eu gosto de andar, eu gosto de ter outros carros, eu gosto de todo ele, eu gosto de andar, dar um rolê, porra, né? O girozinho ali do câmbio mais lento e tal. Mas, assim, ter alguma experiência legal, assim, dentro do carro, entendeu? Porra, por exemplo, hoje eu vim pra cá, né, com... tava aqui com o carro da empresa, vim com o Etiozinho, subi e desci, carrozinho gostoso, bonzinho de curva e tal. Assim, eu gosto de ter experiência. O Etiozinho é muito leve. É, e ele tem um chãozinho bom, você bota na curva, ele segura. O carrinho é legal, não tem aquela coisa, você sente que você tá na caixinha de papel que vai voar a qualquer momento ali. Mais que ele seja levezinho, ele tem... Pelo menos eu achei ele com um chassizinho, assim, gostosinho. É... Mas, assim, eu gosto de experiência. Agora eu olho esses carros, assim, eu falo, eu não entendo o emocional, quando o cara, às vezes, só quer ter pra ter na garagem ali, pra ele olhar. Porque, assim, como experiência, assim, é o que eu falo. Mas isso aí, cara, é... Puta, vou chutar um percentual aqui e vou falar um negócio polêmico. Uns 70, 75% das pessoas que se dizem entusiastas, que amam o carro, e às vezes, gastam sem pau fazendo uma Saveiro Sanse, o cara quer... Isso aí que você falou. O cara quer a sensação de olhar na garagem e falar, caramba, eu tenho, realizei o sonho. O cara não experiencia a parte humana, vamos chamar assim, da máquina, entendeu? Essa gravação ontem com o Silvão, lá da O Descojo, estava falando exatamente disso. Está cheio de cara que passa a vida sonhando em ter a Gisele Bündchen do lado e aí, quando realiza o sonho, não faz nada. Deixa ela paradinha ali na garagem só olhando, entendeu? Não vou usar os termos que o Silvão usou, mas está muito claro qual é a analogia aí. É um pouco isso, porque eu acho que a galera desse nacional tem muito esse lado. Porque, assim, como se fosse a Saveiro, a Sunset, que era para ser um negócio mais legal, a roda BBS e tal, a experiência não é maneira. Sim. É igual o teu voo que você entra, tem uma experiência gostosa, tem vários elementos gostosos. Sim. Eu ali na Mercedes, não estou puxando aqui para a gente, mas esse nacional não tinha experiência gostosa, é ergonomia, não tem nada que tu fala, isso é maneirinho, assim, eu acho, assim, realmente... É um caso muito precário, né? Era o que... O Brasil era um país fechado, né? Então, imagina que o mundo seguiu evoluindo, grosso modo, é como se, vamos lá, o mercado brasileiro fechou no meio dos anos 70 e reabriu em 1990. Então, a tecnologia ficou meio que congelada naquele patamar ali de 76, 77. Cara, a gente foi ter injeção eletrônica no Brasil em 1990. Injeção eletrônica e freio ABS virou um negócio carne de vaca, assim, da indústria automotiva mundial no início dos anos 80. Chegou 10 anos depois no Brasil, né? Então, a gente ficou com esses carros que eram verdadeiras máquinas do tempo, assim. Uma Saveiro 94, ela não é um carro de 1994. Pô, minha Volvo é 96. Uma Saveiro 94, na verdade, ela é um projeto de 1978. O Gol foi lançado em 80, ele foi desenvolvido em 76, 77, 78. A Saveiro é só um Gol cortado com caçamba. Então, eram carros muito, muito defasados. Por isso que eu falo, então, nesse meu termo que eu falei, assim, sempre foi ruim, é ruim. minha experiência continua, assim, eu não consigo ver que grande... Na maioria das vezes não tem ar-condicionado, né? Não. No Gol, o GTI, o ar-condicionado era opcional. Isso vai dar um rolezinho no final de semana. É, agora eu peguei baratinho comparado com essas coisas, uma E280, 93, que é a mesma geração, é o mesmo motor da C280, né? E na C280 era quase, era o topo, né? Sim. Daí era o de entrada. Sim. E começava, acho que era o único, né? Seis cilindros, depois já ia pra 300 e tal, acho que já era oito cilindros, não sei. É o mesmo aquele M104, ainda é o em linha, assim, carro, meu irmão, bota os bancos de couro, parece que sofá, tá ligado? Assim, tem uma graça, né? Mas vamos lá, pra não ficar esse papo também só sobre carro, que aqui a gente fala, né? Sobre a vida, como que surgiu, né? Aquela pergunta clássica, a paixão, né? Você foi morar fora, você chegou a trabalhar lá fora com carro. Sim, trabalhei com turismo. Dá um breve resumo aí da vida. Cara, em resumo, você gosta de futebol também, não? Gosto, já gostei mais. Você torce pra quem? Flamengo. Você lembra um momento da sua vida que você escolheu você flamenguista ou você sempre foi flamenguista? Eu lembro quando meu pai falou que eu era isso, ele me deserdava. É, então, aqui no Rio de Janeiro é mais, acho que tem quatro clubes grandes, ou três e meio, vai, tadinho do Botafogo ultimamente, mas lá no Rio Grande do Sul, cara, é meio que, faz parte da sua família é gremiista e a sua família é colorada e você nasce gremiista. Eu nunca, eu não tenho nenhuma memória da minha vida sem ser gremiista, entendeu? Assim como eu não tenho nenhuma memória da minha vida sem ser completamente fanático por carro e principalmente, cara, pra mim, na minha infância e mesmo quando eu me formei e fui pros Estados Unidos eu fui trabalhar na Racer que é a principal revista de automobilismo nos Estados Unidos, eu sempre gostei muito mais da competição. do esporte a motor mais do que o produto carro. E aí, óbvio, o produto carro permeia e tal e em termos de carreira e de indústria é muito mais fácil você colocar um negócio de pé falando de carro de rua do que falando de corrida, né? A quantidade... todo mundo é tocado, digamos assim, pelo produto carro de algum jeito ou de outro mesmo quem não tem carro, né? Enquanto com o automobilismo, não, é uma coisa bem mais nichada, ainda que no Brasil seja um nicho grande, mas as pessoas realmente gostam do esporte, então é uma indústria menor, circula menos dinheiro e tal. E aí foi isso, cara, eu fui para os Estados Unidos, foi muito legal, fiquei dois anos lá cobrindo as categorias de lá e aí voltei para o Brasil justamente quando, em 2006, justamente quando a Red Bull estava colocando pé embaixo ali no acelerador com duas equipes de Fórmula 1, lançando equipes de tocar, lançando equipes na NASCAR, nos Estados Unidos, e eu comecei a fazer a comunicação de automobilismo da Red Bull no Brasil. E aí foi oito anos disso e depois acelerados e agora dois anos de voo solo. E o projeto acelerados você foi um dos criadores também, né? O projeto acelerados ele é um alinhamento de vários planetas, né? Mas se você for pegar o instante zero, assim, da coisa, não o instante zero, mas eu acho que é o ponto decisivo, assim. Quando eu ainda era, aí eu já, essa coisa do mundo corporativo, né? Fiquei oito anos na Red Bull, você é obrigado a, a subir, né? Então eu tinha virado o Red de comunicação da Red Bull no Brasil e até já não tava mais tanto no dia a dia de automobilismo e tudo mais. E aí me foi apresentado o projeto, os investidores da empresa que é controladora do acelerados até hoje são os mesmos do Porta dos Fundos, eles fizeram, pra quem não lembra, né? O YouTube no começo era só mato. Desimpedidos também, né? É, desimpedidos. A empresa chama NWB. Então os caras investiram no Porta dos Fundos, que foi o primeiro grande projeto de conteúdo profissional no YouTube brasileiro, né? Profissional que eu digo qualidade de televisão. A gente hoje em dia esquece, mas o YouTube começou com aquela coisa, vamos fazer um viral de um gatinho, né? Não tinha essa coisa. Vídeos terça, quinta e sábado às 18 horas, alta qualidade e tudo mais. É, o primeiro grande case disso no Brasil foi o Porta dos Fundos. E aí essa galera que botou o grano ali falou, opa, tem um negócio aí. E aí criou a NWB que se apresentava no mercado na época, se a gente tá falando de 2013, né? Fim de 2013, início de 2014. Como estamos lançando a Globosat do YouTube. Aí lançou o Desimpedidos, que hoje é o maior canal de futebol do YouTube do mundo. E quando eles tinham só o Desimpedidos na mão, eles bateram na porta da Red Bull. Ó, a gente tá lançando aqui essa Globosat do YouTube e a gente vai lançar um canal chamado Corre Aqui, que vai ser os bastidores do Barrichello correndo de kart com os filhos. E nessa época eu já tinha decidido sair da Red Bull e eu tava tentando trazer o Top Gear pro Brasil. Que era, pra quem gosta de carro, né? Um grande sonho, uma grande referência, Jeremy Clarkson e tudo mais. E aí eu cheguei a falar com a BBC no fim de 2013. Eles cobravam 750 mil libras por ano pra licenciar a marca. Então, só pra eu poder usar o nome Top Gear, a Libra é sempre 5, 6, hoje deve estar 8 reais, sei lá. Mas bota aí, você ia gastar 4, 5 milhões de reais só pra licenciar o nome. Então não era viável, né? Então eu comecei a tentar fazer versões, a gente brincava até no início do Acelerados, né? O Acelerados era, te lembra as organizações Tabajara, tinha um não sei o que, com sérias restrições orçamentárias. A gente, o Acelerados ia ser o Top Gear com sérias restrições orçamentárias. Mas eles me apresentaram esse projeto e eu falei, não, eu tô saindo da Red Bull, tô tentando trazer o Top Gear pro Brasil e acho que isso aqui pode ser um Top Gear com sérias restrições orçamentárias. E aí o resto é história, isso foi no início de 2014. E o modelo de negócio naquela época, tinha algum, a receita do YouTube já era relevante ou era um modelo de negócio que era baseado em patrocínio mesmo pra funcionar? Até hoje, né? Até hoje. Até hoje não tem... É o meu modelo também. Você fazer conteúdo de carro de alta qualidade é caro e não dá... Por mais que você tenha... O meu canal pessoal tem 100 mil inscritos. O Acelerados tem um milhão e carqueirada, mas... Que parece bastante, mas se você olhar pra fotografia do YouTube brasileiro, certamente não é um dos 300, 400, 500 maiores canais do YouTube brasileiro, né? Então essa conta do AdSense, né? Do YouTube não fecha pra você fazer conteúdo automotivo de alta qualidade no Brasil. Então você precisa ir atrás. Eu acho que eu vejo que só consegue realmente viver, né? Não sei se viver a vida, né? Mas assim, né? O business gerar são aquele... Dá pra falar o nome, né? Tem moleque que faz vídeo três, quatro por dia fazendo merda pra cacete. É, mas... Porque o modelo deles de vídeo a gente consegue patrocínio quase, né? Que é o Petrohead. É, mas aí... Aí tem acho que é o... Qual o nome de um também que vira e mexe estava nas polêmicas em Amoa pro YouTube. É um também lá de Campo Grande também e tal. É que eu não considero isso aí conteúdo automotivo, cara. Eu considero isso... É mais um daily vlog de um cara que gosta de carro ali, que usa o carro como... Incidentalmente, assim, as pessoas que estão ali assistindo, que é uma... É molecada, basicamente, né? Elas assistem porque elas são... É... Elas se conectam com aquele personagem, entendeu? Não porque elas estão interessadas em... Elas não sabem se elas compram um Polo ou um Onix e querem informação, entendeu? É um outro tipo... É... Pra mim, é um pouco... É esticar um pouquinho a corda e chamar isso de conteúdo automotivo, entendeu? É... E outra, né? A gente sabe... Essa era maluca que a gente vive de algoritmo, de rede social, o que que... O que que... Da política é o futebol, né? O que que gera engajamento na rede social? Polêmica. Então, o que que é no mundo carro polêmico é... Fazer... Fazer M, né? Então, quem faz M, o algoritmo entende aquilo como relevante. É isso. E aí fica polemizando pra ter o clickbait, aquelas coisinhas, né? E... A saída do... A saída da Red Bull, né? Você ficou oito anos lá, gera a rede de comunicação. Não deu um friozinho na barriga, não, porque, assim, tô perguntando já mais, mas, assim, devia já tirar um... Um cascalinho que pra época tá falando de quantos anos já... Não, eu ganhava muito bem pra realidade do... Assim, devia ganhar muito bem pra realidade do Brasil, assim, a Red Bull. Não, e pra realidade do jornalismo, né? É. Porque você fazer uma carreira... O jornalismo é muito mal remunerado na média, né? Então, quando você faz uma carreira longa no mundo corporativo, você chega em valores que são muito fora da curva do jornalista médio, digamos assim, né? É... Mas justamente por isso eu... Eu tinha essa gordura, né? Eu... O meu livro começa... Movido a gasolina, procure aí. É... Justamente nesse momento, cara, que eu decidi que eu queria sair, que isso é em outubro de 2013. E olha como as coisas são, né? O universo se alinha, às vezes, né? A NWB bate na porta da Red Bull, a reunião que eu tenho com eles é em janeiro de 2014. Então, em outubro de 2013, eu decidi que eu ia sair da Red Bull em fevereiro de 2014, porque é quando eu pago o bônus, né? Em preços de bebidas. Eu ia pegar o bônus e falei, ó, agora eu vou ter, depois de oito anos de casa, mais um bônus e tal, eu vou ter uma gordura aqui pra me lançar de cabeça em tentar fazer esse top gear brasileiro. Vou me dar um ano pra tentar fazer isso. E já tava certo quando você pediu a demissão, se alinhou? Ou no início você pediu mesmo pra sair e ver qual ia ser? Não, não. Eu lancei várias iniciativas ao mesmo tempo, assim. E várias ganharam tração. Só que a que ganhou mais tração a longo prazo foi o Acelerados. Mas desse caos da minha vida aí, que é o fim de 2013, o início de 2014, sai a série Um Sonho do Mundial com o Cacá Bueno no Discovery, que é os bastidores da equipe brasileira de GT. Essa série é uma série que eu criei, dirigi e roteirizei. Co-criei com o Cacá, né? A ideia original é... O Cacá fala, ó, vamos fazer alguma coisa. É dele, né? Mas aí a gente formatou tudo e eu dirigi e roteirizei todos esses episódios. Foi uma baita experiência. É um produto que até me dá uma certa dor no coração, porque é um negócio de muita qualidade e que na época ainda TV fechada, não tinha essa... Os canais de TV fechada ainda não tinham acordado pra internet. Então foi um negócio que foi ao ar no Discovery seis vezes ali. E não tá aí no streaming? Nada. Você não acha em lugar nenhum isso. Eu participei do piloto do Car and Driver TV, que foi um projeto que proporcionou coisas muito legais. Eu andei com o Pagani Waira, com o piloto de testes da Pagani, no autódromo de moda e tal. Mas aí foi um projeto que, assim como no automobilismo de competição, você precisa ter dinheiro pra fazer as coisas acontecerem, né? Então ali a grana secou e o projeto acabou indo ao ar dois anos depois, quando eu já não tava envolvido. também dessa época através aqui da produtora do Luíde Cani, né? Um abraço. Cani tem uma baita produtora aqui pertinho, inclusive. E é um cara que tem um expertise de audiovisual, de esportes de ação muito fora da curva aqui no Brasil, né? E foi junto com o Luíde que a gente foi atrás da BBC e mostrar e com a, digamos assim, o currículo da produtora, né? Do Luíde, a gente conseguiu abrir a porta da BBC, né? Ó, nós temos condições de fazer um Top Gear aqui. E a gente fez até um piloto, cara. Foi ter uma matéria muito louca que nunca foi ao ar em lugar nenhum, mas é lá no Velocitar, a gente driftando evos com helicópteros passando em cima, um material visualmente assim, espetacular. E que, justamente, porque a gente não conseguiu fazer essa conta fechar dentro desse projeto Top Gear. Nem futuramente, depois, você nunca voltou a pensar, não? Hoje mudou muito, né? Talvez ter três, quatro majors bancando essa operação, uma montadora, uma seguradora. Cara, televisão... A gente conseguiu um pouco isso no Acelerados, mas o próprio Acelerados não tem mais isso em TV aberta, né? O produto de carro pra entusiasta, pra gente que gosta... A gente tem um produto em TV aberta sobre carros comercialmente viável há muitos anos no Brasil, que é o Autosport e a TV Globo. Vai estar muito vendido, né? É, não, que derruba a audiência da Globo sempre, mas funciona comercialmente muito bem. Eu não tô criticando o Autosport, porque ele derruba a audiência da Globo? Porque numa TV que é um canhão que nem a Globo, o Autosport derruba como a Fórmula 1 derrubava, por isso que a Globo se livrou da Fórmula 1. Porque a quantidade, quando você fala de TV aberta, a quantidade de pessoas que gostam de carro é menor do que a audiência basal ali, entendeu? A Globo tava lá com o Globo Rural e as pessoas acordando e tinha 15 pontos de audiência, 20 milhões de pessoas assistindo no Brasil, ligava o Autosport, caia pra 8, entendeu? Porque tem mais gente interessada em ver vaquinhas e lavoura do que carro no Brasil. Então você fazer um negócio pra quem gosta de carro em TV aberta no Brasil, não fecha com. É tipo eu brinco aqui na rádio, a gente fala que rádio não é feita pra você gostar, rádio é feita pra você não desgostar. Porque assim, porra, troca entre um break e outro, quatro músicas, água de salsicha, você mantém. Agora tocou duas que você ama, uma que você odeia, e a terceira você muda. Exato, exato. Então é isso, você tem que fazer uma coisa ali que o cara pode não amar, mas não pode ser algo que a mulher grita esse barulho alto, né? Exato. Que gera algum tipo de rejeição, né? É porque o rádio aberto, a TV aberta, o que ele é na origem? Ele é o consumo passivo, né? Você ligava, quando a gente era criança, você ligava a TV e tinha quatro canais, e aquilo ali ficava ligado. Você não tava... Eu assistia Globo Rural, eu sou um experto em Globo Rural. Por quê? Porque eu adorava Fórmula 1, eu acordava de manhã. Hoje, se eu acordo de manhã antes da largada, até porque agora a largada é mais tarde, né? Mas eu vou ver, sei lá, um drive to survive no Netflix. Quando eu era criança, eu tinha que ficar vendo lavoura e feira do morango de magé no Globo Rural, porque era o que tinha. Então, o rádio é assim, ele é passivo, né? A audiência é passiva, o rádio e a televisão aberta. A internet, o digital, ele é, hoje em dia, cada vez menos com esse negócio de feed e tal, mas quando você pensa, pensa aí na curadoria de canais que você é inscrito no YouTube, de perfis que você segue no Instagram, você foi ativo, você foi proativo. É um demand, né? É, mas eu digo assim, você seguiu aquelas coisas porque você quer aquelas coisas, né? Você não recebeu aquilo ali porque estava ligado. Então, você consegue criar audiências muito mais engajadas, mas numericamente menores, né? Muito mais pulverizado. Agora, assim, voltando um pouquinho, né? A gente vai lá e cá. a saída do Acelerados. O que que motivou, assim, né? Assim, você achou que realmente não tinha mais pra onde ir? O programa em si, o dia a dia profissional, né? Como ali na época da Red Bull, por mais que fosse uma paixão, né? Não, eu quero carro, o carro tá próximo, e no Acelerados, se ele ativesse próximo. Foi mais, assim, um objetivo de vida. Pô, eu quero expandir, aqui eu tô engessado, aqui é uma empresa, aqui eu tenho travas, eu sinto que dá pra fazer coisas novas, mais desbravadoras, ou foi, porra, mano, o clima aqui, já cansei. Eu já falei bastante sobre isso, cara, mas, assim, em resumo, trabalhar no Acelerados e ser sócio do Acelerados como era, tinha bônus muito bons, tinha um lado bom, muito bom, mas tinha ônus, um lado ruim, muito chato, muito consumidor. E, basicamente, o que concentrava esse lado chato? E aí, é óbvio, né, se você não consegue mais acreditar no trabalho de uma pessoa, eu imagino, eu, pelo menos, eu não consigo, se eu não gostar de ti, eu não vou conseguir fingir que eu gosto de ti. Então, quando chega uma hora que você não acredita, não confia mais no trabalho dessa pessoa, você não consegue tratar muito bem essa pessoa, eu imagino que eu não tenho essa capacidade. E aí, a única forma que eu consigo imaginar é essa pessoa, um belo dia, exigiu que eu saísse. e só posso imaginar que por isso. Agora, quem tem que responder isso tudo, tudo que eu tinha pra falar sobre isso, eu já falei. Eu nunca vi ninguém fazer essa pergunta pra essa pessoa. Então, pô, vem aí, chama ele aí e faz a pergunta pra quem ele responde. Vamos chamar, Rubinho vem aqui. Sabe por quê? Até hoje eu não tenho a resposta também. A última vez que eu falei, olhou no meu olho e falou, não, jamais pedi a sua saída. E aí... E era uma sociedade, a sociedade era você, Gerson, Rubinho e a... NWB. NWB, era a sociedade ali e tal. Sim, sim. Tá. E aí, na hora que pintou, você falou, ah, eu vou pra um ramo de canal, assim, já foi uma ideia, assim, de primeiro momento é isso que eu tenho que fazer? Ou, assim, falou, tem outras coisas ligadas a carro? A primeira coisa, eu tenho que vender a minha parte, né? Aí foi um processo de um ano bastante sofrido. Tá por um lado, você tava na posição boa, né? Mais ou menos, né? Porque você, você é um minoritário buscando um comprador. Ah, mas por que você tá vendendo? Todo mundo olhava de fora e falava, nossa, esse negócio é tão legal aqui. Não, mas se eles queriam a princípio que você saísse, eu tinha que botar o preço, não? Também acho, também acho, mas não é assim que o mundo funciona, infelizmente. Normalmente, no mundo corporativo, quando você é majoritário e você se indispõe com minoritário, você caga pra esse minoritário, né? E aí, eu fui pro mercado vender a minha parte e... E aí, a primeira coisa, você fala, ó, tô vendendo aqui uma parte do negócio super bacana. Ah, tá, mas pra quem olha de fora, esse negócio é tão bacana porque você tá vendendo. Ah, porque... Quem é que vai comprar isso? Entendeu? Acabei, por um alinhamento de planetas aí muito feliz, acabei conseguindo fazer esse negócio. Mas aí, o caminho seria óbvio, né? Eu tinha uma... uma audiência construída em sete anos ali. Foi... foi assim, né? Hoje eu tenho um... uma rotina, eu tava falando de ônus e de bônus, né? Hoje eu tenho muito mais bônus e não tenho nada do ônus, então eu tenho a vida que eu sempre sonhei de certa forma. Mas o meu... o meu modelo de negócio é basicamente o mesmo, né? É criar conteúdo bacana pras marcas no mundo automotivo. E eu brinco, né? Não sei se tem muito a ver, mas talvez, né? Que é um pouco igual às vezes cantor quando sai de banda. Acontece muito, o vocalista sai, né? E aí, pô, você fala, porra, mas o cara, meu irmão, o Cacheiro 80 pau, agora o Cacheiro do cara é 15, 20. Mas é 15, 20 só pra ele, né? Então assim, por mais que, ah, exemplo, no acelerado, fechava a campanha, falava, ô, números aqui sem ser insinuando pra resposta nenhuma. De 100, porra, agora fecha de 10, mas é 10 só pra você. Não tem aquele custo, né? Imagina que lá você entra 100, tira custo de empresa, divide pra sócio. E outra, pra você, vamos usar os mesmos números que você tá usando, pra você entregar um negócio do tamanho 100, é muito mais complexo e trabalhoso, né? É mais tempo investido naquilo, pra no fim sobrar, pra usar os mesmos números, os 10. Se você não tem que entregar um negócio tamanho 100, você tem que entregar um negócio tamanho 10, é muito mais fácil. E a expectativa do cliente também é outra, né? Exato. O cara pagando 100, ele tá querendo, né? Ver um negócio dessa dimensão, né? É, voltando aí o que a gente tava falando da engenharia, o carro que custa 100 teve X horas de engenharia pra ser produzido. O carro que custa 10 precisou de bem menos horas de engenharia pra ser produzido, né? Então, é um negócio mais fácil, mais ágil, gira mais, né? E hoje, né? Você tem algum outro plano fora YouTube, na área automotiva? Vamos lá. Primeiro, né? Você também é piloto, né? Compete. Hoje você tá competindo em qual categoria? Final de semana que vem já estreia na Gold Classic, que é... O que que é? É o maior grid do Brasil, cara. Dá aí 60, 70 carros no grid. Talvez um dos maiores grids do mundo em matéria de categoria de carro clássico. É uma categoria espetacular, idealizada pelo Luke Monteiro, a galera que gosta de automobilismo aí conhece ele como narrador da Band. E junta, cara, que é o que a gente tava falando antes, né? O carro que é conhecido, ele gera muito mais empatia, né? Com o público. Então, o grid da Gold Classic, cara, tem desde Fusquinha que vira 2,20 em Interlagos até antigos ômegas da Stock Car virando 1,50. Qual é a regra? Qual é a restrição? Tem um monte... Por categoria. Exato. Tem várias categorias dentro, mas todo mundo... Igual o Le Mans, que você tem o protótipo, o GT, você tem vários regulamentos técnicos andando juntos no grid, e a Gold Classic é a mesma coisa. E você vai de quê? Eu tô num voyajão, canhão, voyajão com motor feito pelo Stumpf, da Blitz Automotive, uma equipe de Londrina. Tô dividindo o carro com o PH Costa, um abraço aí pro PH também. E a gente vem com expectativas altas aí de tentar brigar por esse caneco. E, como sempre, cara, eu sempre me orgulhei, assim, do ponto de vista de piloto, de experimentar tudo, cara. Então, normalmente, a cada ano, acabam surgindo oportunidades. Eu tô muito envolvido com a Fórmula Inter, né? Que é uma categoria de Fórmula que tá tentando voltar. Aí, depois da... Na pandemia, a categoria ficou parada há muito tempo. Então, é uma formulinha muito legal, um carro muito gostoso de guiar. E... Tamo indo pro Rally de Erechim, agora, fim de maio, também devemos andar por lá. Ah, no passado, a gente foi só cobrir, assim, a gente deve dar umas aceleradas. Então, onde convidarem a gente pra acelerar, a gente vai e acelera. Mas, em termos de rotina, cara, eu... Eu tenho aí uma... Eu, sinceramente, eu não tenho espaço pra mais nada, assim. Tanto as minhas... Os meus projetos, né? De conteúdo dentro das minhas plataformas, que mistura muito com esses compromissos aí de piloto também. Mas, eu sigo apresentando na TV no Auto Mais, né? Domingo de manhã no Bande Esporas. E... Os eventos que eu cubro e tal, eu faço vídeos também pro Auto Mais. E a gente tá começando uma editoria de autos no Brasil Journal, que é o maior portal de negócios do Brasil. A gente vai começar a falar com esse público aí. O slogan do Brasil Journal é quem faz o PIB ler, né? E não tinha uma editoria focada em conteúdo automotivo ali. A gente tá começando isso agora. Então, eu tô escrevendo pro Brasil Journal, tô na TV com o Auto Mais e tô no digital aí com as minhas plataformas. Auto Mais foi o que você anunciou um tempo atrás, não foi? É, quando eu saí do acelerado, você já... E o que é Auto Mais? Fala um pouquinho pra gente. Auto Mais é um dos programas mais tradicionais, assim, cara, de TV. É, o programa mesmo. É, é. Mas não tinha um negócio que também tava de digital? Uma vez, um canal de YouTube, também tem. Não, é que o meu canal faz parte de uma network, né? Uma rede de canais chamada GoFest. Ah, tá. Que junta... É uma parceria com a Live Sports, né? Que é onde... Quem vê meu podcast aí é lá nos estúdios da Live Sports. Então, é um... É um vertical que a gente chama de motor, né? Então, nesse vertical da GoFest tá o meu canal, tá o Reginaldo Leme, tá o Grande Prêmio, tá a Bia Figueiredo, tá o Thiago Mendonça do Primeiro Stint, tá a galera do Boteco F1. Então, tem um... Um portfólio aí de criadores de conteúdo de automobilismo bem bacana. É... E um caso que imagino que deva ter sido, né? Você já falou em outros podcasts, mas não tem como não perguntar. Como é que foi quando dele aquela panca bonita com a Lambo? Desesperador? Cara, foi... Assim... Isso é uma coisa interessante, né? O carro ali, fluido de freio, foi pro saco e corrida... É... Foi o freio? Ficou sem freio? Foi o freio, é nítido. A imagem ali é a prova de... Mas porque já tinha dado volta antes? Já tinha dado... Ou tinha um problema mecânico do carro? Já tinha dado... Não tinha manutenção, né? O carro é um carro que não andava e... E o fluido de freio espreaqueceu. Você vê que é nítido ali. O pé vai e o carro não desacelera, né? É... Mas assim... Pra mim, sinceramente, no momento... Primeiro que eu tinha oito anos de experiência de Red Bull. Cara, a gente fez corrida aérea aqui no Rio de Janeiro pra... É... Um milhão de pessoas, né? Você imagina quais são os protocolos de segurança que você tá acostumado com isso. A Red Bull sempre fez eventos com muita gestão de risco, né? Com planos de crise que a gente chama. Então, soma isso à experiência de automobilismo, cara. A coisa mais comum do mundo é você tá acelerando o carro na pista e ele bate. Tem nada de... de anormal. Então, o carro bateu e beleza. Imediatamente ali minha primeira preocupação foi tirar todo mundo que tava na pista pra que não houvesse imagens daquilo como de fato não existe imagem nenhuma que não sejam as imagens do próprio acelerado desse dia, né? É... Mas aí depois a gente entrou numa novela mexicana ali do... Vamos monetizar isso, né? Não, não, não. A questão é que o assunto todo só foi polêmico porque existem várias... Existe mais de uma parte que alega ser o dono legítimo do carro, né? Então... Então, por isso que levou um ano entre o carro bater e o vídeo ao ar. Tem mais... Tinha mais de um dono, assim? Mais de uma pessoa fala que é dona do carro? Sim, sim. Na verdade, dono legítimo judicialmente existe um só, né? É, no documento só pode ter um. É, mas essa capivara é longa, cara. Mas enfim, quem tem a posse do carro não é quem tem a propriedade jurídica do carro. E quem emprestou pra vocês foi quem tinha a posse. Quem tem a posse, né? E o cara que tinha propriedade jurídica que é o quê? Era o bolso mesmo ele nem sabia que talvez estava sendo emprestado. Não, mas esse cara também entendeu? É complicado. Ele também estava no bolo. É complicado. Só conhece aquele... Não vou falar isso porque eu vou usar palavras fortes, mas enfim. Às vezes você... Existe aquela expressão em inglês, né? O background check. Tem que fazer um background check às vezes antes de convidar as pessoas e os carros pra pista. E aí aquilo foi um custo do acelerados? Sim. Do acelerados como um todo igual. Sim, sim. Cada pedacinho... Empresa, empresa. Foi um prejuízo... Estava trabalhando, né? Um prejuízo de meio milhão de reais pra empresa. E mesmo assim pro dono do carro é foda, né? Eu já vi algum corte, alguma coisa de... Falando que ele reclamou, que não foi bem feito. Mas esse cara não é o dono do carro. Esse é o problema, entendeu? O da posse que reclamou não é o dono. Não é o dono. Mas teve um negócio desse que reclamou, que fez na oficina que não foi bem feito. É, mas aí você quer... É... Se o... Vocês viram agora a gente teve o vídeo aí do complexo do alemão C40, né? Sendo carregado. Você viu isso? Viralizou aí um gato net. Ah, eu vi. Carregador da Enel. Se esse carregador da Enel queimar a bateria desse C40, esse cara não pode ligar puto pra garantia da Volvo, né? Aham. Concorda? Aham. Entendi. Porque... Porque assim... Agora tirando, né? Essa peculiaridade, falando um fato como um todo, porque depois que vazam, né? Por mais que conserte um super esportivo desse, acaba que, assim, não volta a ter o valor de mercado, né? Aí você tá entrando numa... Então, mas... Pra você... O que é o valor de mercado de uma coisa? É o quanto pagam por ela. Exato. Agora, pra você me vender esse telefone... Tem que ser meu. Exato. Então, se esse telefone não é seu, ele tem valor de mercado zero, né? É. Qual é o valor de mercado? É, pra quem tem... Pra quem é o dono dele. Vai levar alguns anos aí pra se resolver essa questão. Vocês pagaram 500 e ainda tem alguma coisinha enrolada? Não, não, não. A questão do acelerado não impacta mais, mas assim, a questão de quem é o dono desse carro, na justiça brasileira, a gente tá falando de anos pra ser resolvido. Ai, que delícia. Você falou que você dirigiu um Pagani? É de outro planeta mesmo? Cara, assim, o carro que mais me impressionou acelerar em pista, sem sombra de dúvida, é uma clara em cena. É, mas assim, o Pagani, ele é um carro artesanal, né? Então, aquela coisa, eu fui na fábrica da Pagani, cara, é o carro inteiro feito à mão. É, tá lá, o... a maçanetinha de alumínio da porta, não tem nada industrializado no carro, fora o motor que é o Mercedes V12 que espetam ali. Mas assim, você vai lá na fábrica, tem um artesão italiano raspando um bilhete de alumínio pra fazer uma maçanetinha, entendeu? Então, dinamicamente, é um super carro, óbvio, tem 700 cavalos e tal, é, mas assim, quando você dá o pé, um 911 de turbo, é a mesma coisa, entendeu? Não é uma coisa de outro planeta, assim. O que é muito único do Pagani é isso, é, a coisa que a gente tava falando, é uma joia, cara, é um negócio que você vai deixar ali na garagem e outra, daqui a 50 anos, vai pra Pebble Beach nos Estados Unidos ou para achar aqui no Brasil, aquele negócio vai continuar sendo, é um negócio atemporal, né? Porque ele não é um produto industrializado. E assim, aqui no Brasil a gente teve, eu gravei faz pouco aí, uma Miura Top Sport, né? Miura, as Foras de Céu, não sei se... Esses carros eram carros toscamente artesanais, feitos com pouco recurso. Tu imagina um carro feito artesanal, feito com o máximo de recursos, um carro que custa um milhão e meio de euros. Pô, esse carro é impecável, é uma obra de arte, né? Isso aí que é um Pagani. É. Eu, o Máximo, já dirigi a McLaren, né? Lá em Vegas, naquele autódromo que você consegue ir lá, já dei umas voltas. Exotics Racing. Qual a McLaren sendo? Eu acho que foi a 720. A 720 é espetacular. É um carro muito leve, muito na mão. É um chassi de carbono, né? É um carro de corrida. Na época eu dirigia aquela Lamba que era a mais forte que tinha até cinco anos atrás. Murciélago. Acho que foi aventador na época. Sinceramente, é uma bosta. É. Pesado. Você não tem visão nenhuma. O câmbio é lento. Lento. Você chega na curva e o bagulho é pesado, assim. Eu não sou um grande fã de Lamborghinis em geral. Achei a menor graça. Achei a menor graça. Perto da McLaren, assim, parece ser... Lamborghini é um carro feito e, assim, a filosofia é bem o oposto, assim. A McLaren, o Bruno Senna, a gente fez entrevistas longas com ele, é embaixador da McLaren, né? Ele fala, a McLaren é o carro pro nerd de carro. Quem gosta de McLaren é o cara que é muito nerd de carro. É feito pro nerd de carro. E, assim, é um monocoque de carbono, cara. É um protótipo de Le Mans de rua, né? Lamborghini é um... E o que é McLaren? O que é Porsche? O que é Ferrari? É... São equipes de corrida que, meio que pra... Na origem, né? Pagar as contas. Pra sustentar a paixão do cara, que era correr, começaram a vender carro de rua e esses carros foram evoluindo e tal. A Lamborghini, ela é um dono de uma fábrica de trator que ficou brabo com o Enzo Ferrari e decidiu fazer um carro mais... Comercialmente mais chamativo do que a Ferrari, né? A Lamborghini, na origem, ela é uma empresa de carros... O que é a razão de ser de um Lamborghini? É chamar a atenção. Então, a Lamborghini é aquela coisa em formato de cunha, um V12 que grita alto pra caramba, mas a Lamborghini, cara, ela nunca teve na sua história uma equipe oficial de fábrica de nada. nenhuma corrida, nenhuma categoria. Não, ela faz carros de corrida, essas GT3, mas nunca a Lamborghini chegou. Nós, Lamborghini, agora queremos ganhar o Le Mans. Vamos fazer um projeto aqui de cinco anos de uma equipe, ou vamos entrar na Fórmula 1 com tudo, ou vamos no Mundial de GT. Equipe de fábrica da Lamborghini, GT nunca teve. A Lamborghini é uma empresa que não tem competição no DNA. Porque o objetivo dela não é o carro mais, realmente mais... Hoje os carros da Lamborghini tem vários carros muito foda porque a Lamborghini é da Audi, há muitos anos. Então a engenharia alemã veio ali e quando você tem... Isso é outra coisa importante. Quanto mais caro é um carro, mais fácil é você fazer um carro bom. É difícil você fazer um carro competitivo pra caramba custando 70 mil reais. Você vai ter que tirar o parafuso da roda e o Kwid tem três parafusos. Se você for cobrar um milhão e meio de euros por um carro... Lamborghini não custa isso, mas enfim, 500 mil euros, 400 mil euros por um carro é mais fácil você fazer um carro foda se você tiver o recurso. E a Lamborghini com o recurso da Audi hoje são carros recorde inúbrio e tudo mais. Mas pra mim nunca vai ter essa pureza... Faz o recorde inúbrio e sempre meio contestado. Tem isso também. Outra, recorde inúbrio tem muito a ver com quem está guiando também, né, cara? Mas, em resumo assim, pra mim, nunca vai estar na mesma prateleira Lamborghini não... Assim, Porsche Ferrari primeira prateleira. Pra mim, até mais Porsche do que Ferrari. Porque a Ferrari, ela meio que... O foco de transformar essa coisa de pista num produto de rua, na Ferrari ele vem e vai, sabe? E na Porsche ele está sempre prioritário, assim. Mas pra mim, tem essa primeira prateleira de Porsche Ferrari, logo abaixo tem a McLaren e a McLaren só está abaixo porque ela tem uma história muito mais recente, né? Como a era atual de carros da McLaren, esse negócio louco. Tem 10 anos, né? Faz 10 anos que a McLaren começou a fazer carro. A primeira foi a 500 e... Primeiro foi a F1 dos anos 90, né? Que foi só um... Que foi o maior super carro de todos os tempos ali da época e tal. Aí ela parou e aí ela volta com a... 520? 520? Era MP4-12C que aí durou um ou dois anos com esse nome e aí ela muda de nome pra 570. Já foi 570? 570. É, mas isso é de 2012, 2010, uma coisa assim. Não tem 15 anos a McLaren fazendo carros e com essa história tão recente já faz carros que são excepcionais. É, eu sou muito fã de Porsche. Acho que meu pai teve um, né? Meu pai teve um Boxster S 987. Sim. Um dos primeiros que chegou aqui um pratinho. Esse carro é incrível. Esse carro ele foi saltado com a madrasta grávida. Levaram o carro. Ele contratou uma empresa paralela de detetive pra ver onde é que tava o carro. Acharam o carro depois de 4, 5 anos no Paraguai. O carro era prata repintado de azul marinho. Ih! Só que lá no Paraguai não se podia retirar o carro de dentro da residência. Pra tomar tinha que ser na rua. Aí o bandido fez uma proposta pro meu pai pegar o carro de volta. Que era muito mais barato. Sim. Só que meu pai é aquele, se parar aqui não tiver com a Ferrari zero, não tem. Mas de um milhão de dólar. O policial foi aquele que pediu pô, vim então aqui só pro café não se adianta. Se o seu trabalho é botar em cima do guincho sabe que vai ganhar vai dar um caos? Bota ela em cima do guincho. Meu pai falou não vou dar dinheiro pra bandido que me roubou. Sim. Não tem menor cabimento. Depois de 9 anos ele conseguiu recuperar o carro. Aí voltou o carro agora depois de 2, 3 anos. Que história, cara. E aí minha madrasta falou esse carro ele não pisa aqui. Sim. Ela foi sentado por 8 meses. Foi traumático. Esse carro não fica aqui. E aí foi um ano foi um aninho antes da pandemia. Quando tava aquelas bagaceiras valendo quase um cuir de hoje em dia. Sim. Nessa festa eu falei podia ter nada só de voltar agora depois da pandemia que já era produtinho qualquer coisa é duzentinho um desse, né? E deu essa então assim eu gosto muito de pó eu fui 2, 3 vezes no museu É demais, né? Eu sou fanático. Mas falando da Ferrari a Ferrari ela teve uma grande mudança ali foi depois da da 360 ou foi da 450 que veio ali Califórnia, né? 458 ela fica ela aumenta as vendas ela fica um produto bem mais comercial, né? Assim quem tem fala que fica mais usual, né? É É a Califórnia 458 É a 360 eu acho que é um divisor de águas assim de um carro que faz mais volume, né? Mas é que a Ferrari ela a Fiat compra a Ferrari ali nos anos 80 a Ferrari sempre viveu aos trancos e barrancos, entendeu? E aí a Fiat compra a Ferrari nos anos 80 dá um pouquinho de 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 ar, né? Aí que vem F40 essa coisa toda é mas mesmo a própria Fiat também tinha os seus altos e baixos naquela época, né? Hoje a Fiat parece esse colosso aí faz parte da Estelantes e tal mas a Fiat ela teve momentos muito difíceis, né? Nos anos 90 principalmente É Maior mercado da Fiat é o Brasil, né? Maior mercado da Fiat é o Brasil É Mas aí no faz o que? Uns 10 anos a Ferrari ela se desmembra da do grupo Fiat e lança a ação na bolsa, né? Aí a Ferrari fica volta a ter cara fazer produto bom é diretamente relacionada quanto dinheiro você tem pra investir eu tava falando da Lamborghini quando entra o dinheiro do grupo Volkswagen da Audi os Lamborghini fazem assim então quando se você pegar aí de 10 anos atrás que é isso nessa época Califórnia 458 começa a dar uma elevada porque amarra até com o que a gente tava falando de carro brasileiro dos anos 80 porque essa ver uma bosta era o que dava pra fazer era o que tinha entendeu? Se você consegue fazer uma coisa com o que você quer de melhor e não com o que você tem na mão e vamos aí fazer o que dá dá uma diferença grande porque assim eu e agora com SUV vai ser uma máquina de fazer dinheiro esse produto eu nunca tive porque assim o que falam muito é que assim até essa geração era um carro aquele negócio porra 5 minutos pra ligar na garagem embreagem não sei o que é um carro que pegou uma Rio Santo dessa aqui do Paangra feriado 45 graus 2 horas parado sem uma refrigeração você ia ter uma dor de cabeça não era igual um Porsche que você pegava um Porsche ali você usava pra onde você quiser sem se preocupar depois disso o pessoal fala não já começa a ser um carro que você pode ficar parado num transo você já tem que ligar pro guincho não é que realmente era muito precário mas assim não são a Porsche volta o que a gente tava falando antes é o único carro de alta performance e talvez as Mercedes AMG de uma segunda forma do mesmo jeito mas que você pode pegar um track day e fazer 50 voltas um RS não? esses carros são muito pesados cara então você vai mas a AMG não? então mas é que a AMG as coisas são um pouco mais sobre engenheiradas entendeu? freio aguenta mais eletrônica aguenta mais é mas nenhum carro tem essa capacidade de aguentar ser moído na pista e depois não te dar problema pra casa como Porsche historicamente eu vou com meu brinquedinho lá claro que assim é o 997 você tem que fazer manutenção não é que o carro é uma caixa mágica indestrutível mas ele é feito para isso pra aguentar a pista carro de rua é ô Jetta GLI pô que carro tesão na pista cara eu fiz duas saídas lá no track day óbvio é um carro de frota de imprensa já tinha tipo sei lá 8, 9 mil quilômetros não é um carro zero carro de frota de imprensa a gente sabe que 8 mil quilômetros num carro de imprensa é 40 mil quilômetros num carro comum porque todo mundo que pegou um Jetta GLI pra gravar acelerou mas assim eu fiz duas saídas eu dei sete voltas nesse track day eu saí na capoava você conseguiu sair sem a Hilux na frente que tava no que você gravou porque você gravou agora o GLI não foi? sim, sim que tava o carro que tava na frente não, não não qual foi o que você fez? não, a Maroc a Maroc é, o GLI no lançamento é verdade eu vi esse não, esse vídeo que eu tô falando não foi ao ar foi outro, ah tá eu fui ao track day agora final de semana passada mas quero dizer o seguinte eu foi como se fosse treino de classificação eu saí abri uma volta ou seja metade da volta esquentando fiz uma volta lançada na capoava da 1 minuto e 40 de carro de rua é, fiz uma volta de cooldown de volta pro box depois eu fiz a mesma coisa e é só que eu dei duas voltas quentes e voltei pro box então sete voltas ao todo mas três acelerando, né é, tudo as outras quatro entradas e saídas de box é, cara saída da da capoava com a pastilha roncando o disco ali tá um pouco é, entrou alguma sujeirinha tá a sensação de estar óbvio que não tá empenado é a pastilha mas assim você vê que o carro já já acusou o golpe entendeu em sete voltas em três voltas acelerando por quê? porque é um carro de 240, 250 cavalos e 1600 quilos com freio que, putz deve ter uma lindezinha em relação ao que é o Jetta normal entendeu e agora temos ali o nosso clássico Mohamed trazendo as perguntas que ele pega dos ouvintes ou que ele mesmo inventa e fala que é de ouvinte ouvinte não seguidores do Bulldog no Instagram é difícil às vezes virar a chave do rádio pro podcast entendeu tá muito com a gente mas real tive que dar uma filtrada aqui porque vocês falaram quase tudo assim do que a galera mandou teve uma caso que eu vou começar aqui vocês falaram um valor mas pelo menos pra mim assim passou muito muito batido é quanto que foi o concerto da Lamborghini que vocês bateram vocês falaram um valor aí mas eu não associei o valor a realmente essa pergunta em valores de 2019 ou atualizados na época foi quase meio milhão de reais na época é mas bota 500 pau de 2019 pré-pandemia deve ser uns 750 de hoje é foi uns 500 que vocês falaram então quando passaram rápido essa aqui foi a primeira que ficou na dúvida eu preferi perguntar é vamos lá pra segunda dos super carros qual que você acha que chama mais atenção das mulheres e dos homens cara sabe que isso é engraçado eu me lembro uma época eu colaborava com a revista Playboy e foi feita uma enquete assim com as mulheres mais desejadas do Brasil assim qual é o carro mais que mais chama atenção né Galisteu Aluna Piovani todo mundo respondeu e cara nenhum era carro esportivo era só SUV Range Rover Cayenne e tal então eu acho que se você quer chamar atenção da mulherada é um SUV super premium grande e dos homens perdão aí eu acho que tem um pouco mais o lado do super carro né aí vai pra esses clássicos aí Ferrari Lamborghini Porsche McLaren no Brasil posso opinar da mulherada que eu acho que é 99% eu acho eu acho que é o símbolo máximo da riqueza porque você comprar algo que é muito caro e é a bosta a bosta não mas é tipo um pato tenta voar não voa tenta nadar não nada tenta andar não anda ele tenta fazer tudo não faz nada direito você deve imaginar a G63 pra mim esse eu acho que é o 01 das mulheres não tem uma mulher que não olha aquele jipão e não acha lindo aquilo tem alguma coisa eu acho que eu tenho um amigo fotógrafo que falava isso o homem mais atraente do mundo é um fotógrafo barbudo de jipe essa coisa assim do homem rústico aventureiro acho que é isso que o SUV traz acho que a G63 é um pouco isso é um carro militar na origem é um carro que é feito pra cruzar pântanos e por isso no asfalto ele é uma porcaria eu brinco que esse é carro pra quem é rico de verdade é o cara que meu irmão não é que ganha um dinheiro é o cara que é rico mas posso te falar as duas vezes que recentemente eu tava em lugares que tinha gente de G63 as duas pessoas não dirigiam as suas G63 entendeu é o carro é o carro é o que é um chofer é blindado com chofer o que realmente é um carro ruim de guiar mas é pior ainda e de andar atrás pega uma S paga mais barato pega uma S que você vai estar num Boeing 777 isso é outra coisa que a galera todo sedã grande é melhor que uma SUV de conforto mas blindado pelo que você falou do peso eu brinco assim que eu falo dois milhões você pega aí um 900 uma G63 você pega um 911 um Caymanzinho um brinquedinho esportivo super legal mas você tá pensando com cabeça de classe média que faz conta entendeu é exatamente por isso que eu te falei que é um cara muito rico é não faz conta é porque assim porque porra não é nem classe média porque tu gastar já dois milhões em carro pô já a capacidade é boa mesmo pra padrão brasileiro né mas assim tu consegue ter três produtos que vão fazer tudo muito foda pega a coisa na Defender dessa nova pra fazer as trilhas no final de semana eu gosto de desbravar pega a Defender de 600 pega uma puta classe E de 800 pega mais um Porsche de 500 que você tem tudo top né em vez de o outro não vai nenhum dos três é o lance da exclusividade né é um carro raro chama atenção vamos lá última pergunta aqui é pra você o que que peraí como é que é o que um carro deve ter na sua opinião pra ser chamado de clássico boa pergunta é na verdade assim a gente pode ver o o resultado né o que que torna um carro clássico é um carro que vai é continuando sendo desejado ao longo do tempo né depois que ele deixa de ser um carro antigo e aí ele pode ser desejado por diversos motivos né por ter um design muito marcante às vezes até por questões de história de indústria o último carro é vou te dar um exemplo assim agora que a gente tá falando de de eletrificação e e e os carros elétricos vão vir vão dominar isso essa essa curva dos próximos 15 20 anos já tá desenhada então agora no fim da década de 20 de 2020 a gente vai começar a ter um vai ser uma sucessão cara de carros assim a gente acabou de ter agora essa notícia por exemplo o Camaro atual vai ser o último Camaro a combustão por exemplo o Mustang tá vindo um novo o último Camaro o Camaro de 2024 quando sair de linha o último Camaro a combustão cara esse carro vai ser um clássico né em 2044 todo mundo vai ter interesse pelo que foi o último Camaro a combustão então às vezes não é nem uma questão do design em si da coisa o Camaro de 2024 vai valer mais do que o de 2022 que é o mesmo carro só que o de 2024 é o último então são coisas assim são no fim cara o ser humano é fascinado por histórias por uma boa história e a boa história o carro clássico é nada mais do que uma boa história porque a gente estava falando antes o Gol GTI por que o Gol GTI é que ficou mais cultuado do que o Cadete SI ou o Scorch R3 porque o Gol GTI foi o primeiro carro brasileiro com injeção eletrônica e aí por isso por 2, 3 anos até o Cadete e o Scorch também terem motores 2.0 com injeção eletrônica ele dava pau nesses carros e aí ele criou um status de ícone que se perpetuou né é uma boa história tá muito respondida essa daí e aí vamos pra TV mais alguma não vou fazer mais uma pergunta só que eu já elétrico você acha que é um fato que realmente ele é o futuro ele é o presente né no Brasil não não aí que tá a nível mundial elétrico você já acha ou híbrido o que a gente falou lá atrás o Brasil é a marolinha né o mercado automotivo a piscina do mercado automotivo tem 3 lutadores de sumô sentados cada um um abói aqui que é a China nos Estados Unidos e a União Europeia quando eles se mexem assim o Brasil lá a marolinha do Brasil mexe é o carro a combustão vai ser banido na década de 2030 importante a venda do carro novo a combustão né já não mudou agora? não aquela barreira de 35 da Europa não caiu? década de 30 o carro a combustão vai ser banido na década de 30 nos Estados Unidos na China de fabricar de fabricar o carro novo né fabricar o carro novo isso é uma coisa importante também que a galera que gosta de carro se assusta às vezes tem o evento pé na tábua do meu amigo Thiago Songa que é um dos eventos mais legais cara tem centenas de Ford modelo T e modelo A com mais de 100 anos de idade circulando no Brasil então o carro a combustão esse Camaro de 2024 que eu tô falando ele vai estar circulando em 2144 como clássico daqui a 100 anos o carro a combustão em nenhum momento ele vai ser proibido de circular né por isso que a gente tá falando de combustível sintético outras coisas que vão vir e tudo mais mas o carro de volume novo na década de 2030 nos mercados que ditam os rumos do mundo que é os Estados Unidos a União Europeia o Japão e a China vai ser elétrico isso é fato você acha que não chega essa história dos novos combustíveis hidrogênio que a Porsche tenta no lado a Porsche é combustível sintético que é outra coisa combustível sintético é uma tentativa de você descarbonizar todo esse legado toda essa frota que é legado entendeu os carros a combustão que existem vão existir por décadas ainda a indústria não vai mais fabricar seria pra abastecer os que já existem entendi não é uma tentativa de um combustível novo pro futuro que tem a galera tentando fazer estudos mas pra carros antigos o futuro dos carros já existem não necessariamente antigos né se a gente proibiu o carro a combustão novo em 2035 tem carro a combustão em 2034 que vai durar até 2064 e esse carro a humanidade quer um combustível descarbonizado pra esse cara também é tão que ignorância minha eu jurava que era calma não é tão grande assim a sua ignorância por quê? porque a Porsche a Ferrari a Lamborghini elas querem aproveitar esse bonde aí pra tentar manter o 911 no caso da Porsche só o 911 e no caso de Ferrari Lamborghinis querem manter vários modelos em combustão porque eles partem do princípio que o que faz uma Lamborghini uma Lamborghini é um V12 muito foda com um ronco muito foda uma Lamborghini de mil cavalos elétrica é um Rimac never não tem distinção entendeu? e são montadores de volumes muito pequenos então quando você pensa numa União Europeia né que vende 12 milhões de carros por ano qual é o peso ambiental que tem 5 mil Lamborghinis 10 mil 911 6 mil Ferraris é ínfimo então eu acho que vai passar essas cotinhas sabe pra essas montadoras boutique de carro a combustão mas o carro mainstream vai ser elétrico ponto isso acabou década de 30 novo galera calma ninguém vai proibir o seu carro a combustão eu aqui no Brasil tava vendo perdão isso vale pra quem tem dinheiro a gente não tem dinheiro galera o quid elétrico custa o dobro do quid a combustão e óbvio existe um quid elétrico? existe é o carro elétrico mais barato do Brasil 150 mil reais e anda quanto isso? bem mais que um quid a combustão não não de autonomia 260 quilômetros mas aquela qual o código lá? aquela da montadora ou a do Inmetro nova? a do Inmetro porque não existe lá fora só existe o autonomia nacional 260 eu acho é mas enfim a curva do carro elétrico de preço em relação ao carro a combustão ela vai achatar mas o carro elétrico sempre vai ser mais caro do que o carro a combustão a gente tem 130 anos de expertise da humanidade fazendo motor a combustão é um negócio muito simples o carro elétrico vai ser mais caro então no Brasil que é um país que tem a mesma renda per capita de Botsuana é um país pobre o Brasil é um país pobre a gente vai e a gente ainda tem outra sorte que é muita hidrelétrica muito sol muito eólico e muito etanol né? então assim quando você olha o horizonte do Brasil dos próximos 20 30 anos os carros que a população brasileira tem acesso de comprar e outra quem compra carro novo no Brasil é uma imensa minoria isso é outra coisa que a galera não saca o Brasil vende 2 milhões de carros novos por ano e 10 milhões de carros usados por ano a relação é 5 para 1 o verdadeiro carro popular no Brasil é o carro usado então ainda tem isso depois que a a eletrificação começar a entrar no Onix no HB20 e tal e não vai entrar 100% elétrico daqui a 15 anos a gente vai ter o Onix 100% elétrico no topo mas o Onix de entrada vai ser um Onix a etanol hibridizado o Brasil vai ter o etanol hibridizado por muitas décadas nos carros feitos para o mercado brasileiro quais são os carros feitos para o mercado brasileiro hoje? não sei vamos pensar aqui não são muitos Corolla faz aqui? não, não, não Corolla é um carro mundial ah, feito para o mercado brasileiro projetos feitos para um país pobre como o Brasil o Nivus não foi para cá? Nivus é global globalmente na Europa não vai ter Nivus a combustão em 2040 porque é um projeto global o que vai ter a combustão em 2040? o Onix o HB20 a Estrada o Argo o Quid os projetos de mercados emergentes que são cada vez menos porque o mercado automotivo é cada vez mais integrado mais globalizado cada vez faz menos sentido você desenvolver um produto só para o Brasil essa conta não fecha o nosso Onix só existe porque a gente conseguiu entrar na mesma onda digamos assim estratégica da GM com a China os produtos novos da Chevrolet que vem chegando são bases desenvolvidas para o mercado chinês o Tracker nosso é um projeto chinês a nossa Montana é o Tracker com caçamba isso que salvou esses Chevrolet nacionais aí que conseguem entrar com um preço mais acessível então estamos em 2023 estamos falando de um horizonte de menos de 10 anos que não vai mais existir no mundo e portanto no Brasil Audi BMW Volvo Mini Jaguar Porsche que não seja o 911 a combustão não vai mais existir aí você me pergunta vai ter eletrificação no Brasil? vai se você quiser um carro premium daqui a 10 anos no Brasil vai ser um carro elétrico porque ninguém vai desenvolver um Volvo um Audi um BMW uma Mercedes a combustão só para o mercado brasileiro não vai a Volvo já parou já parou a Jaguar em 2025 para várias marcas anteciparam essa deadline mas a Jaguar ela para de fazer carro a combustão ela para de fazer tudo parece que ela vai parar de fazer tudo essa é uma outra questão tadinha da Jaguar que está num momento não lança nada tem já uns 4 anos acho que o último foi lá o E-Pace e assim acho que está na mesma onda da Land Rover de insatisfação máxima só que acho que não tem aquele prestígio que a Land Rover ainda tem com um certo nicho a Land Rover tem essa imagem de 4x4 que é muito forte para quem quer você falou com o G63 você falou o cara quer o carro para desenvolver o primeiro carro que você vê na sua cabeça foi um Defender que é bonito eu gosto também é um dos carros que eu olho na rua hoje em dia não tenho coragem de comprar carro zero eu penso logo na MG 2002 um negócio desse assim e falo metade do preço muito mais carro não tem dor de cabeça manutenção tudo aquilo que a gente sabe mas assim hoje se fosse para gastar um dinheiro assim aquela história sem fazer conta eu acho que a Defender zona dessa eu acho até as configurações aqueles bagageiros aqueles escadinhos aquele negócio ela fica bem bonita só que também veio para cá o primeiro foi aquele 2.0 né assim pô 500 pau naquele carro daquele tamanho 2.0 é melhor que 300 numa 360 numa GLB é com certeza indiscutivelmente mas também eu penso que na hora que você pensa em sete lugares no meu caso eu tenho que blindar aqui aí já pensa em encher os sete lugares que as crianças armá-las fala cara vai ficar legal isso na estrada na cidade até vai agora vamos aqui para um dos quadros finais do nosso Bulldog Show o que? você não tá ali? não fica aqui eu tô de boa vocês já botaram ou ainda estão botando? enquanto isso eu vou aproveitar sem o cafezinho vou perguntar um CC responde vai lá hoje em dia uma 540 18 tem umas variações de preço uma E43 18 que ali fica um pouquinho tá escadinho mas ainda tá um cadinho perto ou um RS4 19 que aí já dá um belo jump um RS4 sedã um belo jump sedã não 19 é o peru é o avan ah não essa é fácil pra mim de responder eu sou apaixonado por RS4 avan acho um dos carros mais quando você pegar sabe aquela coisa do Fifa Soccer assim a velocidade é um dos carros mais completos cara poucos carros fazem tantas coisas tão bem quanto o RS4 avan tem espaço tem tudo né é um carro gostoso de chão é visceral quando você quer ser é calmo quando você quer que seja eu sempre gostei eu não sou eu já vi que você é um cara sedãzeiro eu sempre fui um cara da wagon e não do sedã é uma frase que eu digo sempre eu não conheço nada que um sedã faça que a wagon equivalente não faça melhor não eu prefiro a wagon só que não tem esse é o ponto aqui no Brasil a gente não tem as opções de wagon por exemplo imagina né lá fora que eu vi pô a E63 wagon o meu primeiro carro cara quando eu voltei pro Brasil foi até hoje eu não vi outro foi a única A4 avante manual 1.8 que eu vi no Brasil até hoje nunca vi era a RS4 de pobre eu quando era moleque o meu sonho assim achava um de carros que me marcou muito era o Wall Road sim aquele carenadozinho porque a gente via muito a Paleo Weekend era Paleo Weekend de rico era incrível Paleo Adventure mas dizem que é problemático tem uma fama horrorosa tem uma fama horrorosa não sei porquê mas por exemplo o Murilo Serchiari lá da The Gary de um abraço pro Murilo teve uma até tá vendendo agora e ele falou cara porque enfim nem nós fica um, dois anos e vende mas ele falou que não se incomodou eu tô falando com o Murilo se eu quer coisa depois a gente corta sobre uma lasanha que eu não sei nem se você conhece se conhecer depois você me fala a gente corta aqui qual? que foi de um antigo companheiro de trabalho seu aquela R63 que fizeram 184 ah tô ligado tem uma no Brasil que veio através de Rubens Barrichello que é tipo uma minivan é a série R que continuaram fazendo na China é como se fosse a beia grandona foi um fracasso total nos Estados Unidos foi um momento da Daimler Chrysler que eles fizeram o Pacífica primeiro o lance é assim o carro familiar dos Estados Unidos era a minivan aí ficou muito essa imagem de carro de mãe e aí que vem a onda do SUV eu não sou uma mãe eu sou um pai aventureiro uma mãe aventureira eu não sou uma mãe que só leva os filhos na escola e no jogo de futebol o SUV traz essa imagem aventureira para um segmento que era uma coisa que tinha ficado careta ninguém quer ter o carro da sua mãe então eu sou uma mãe porque eu prefiro mil vezes a minivan é muito mais legal eu prefiro mil vezes muito mais legal para criança é muito mais prático você aperta aquela portinha é muito mais espaçoso no mesmo tamanho de carro você tem muito mais espaço interno só que ficou um carro careta então a Pacífica foi um carro e a classe R foi outro que eram minivans com um capô um pouquinho mais alongado e tal para dar uma cara de SUV e aí ficou uma coisa que não era nenhuma coisa nem outra não pegaram esses carros tanto a primeira hoje a minivan atual da Chrysler se chama Pacífica ainda que ela virou a minivan mesmo mas o primeiro Pacífica deixou de ser a grande cara é parecia um OB minha mãe teve uns dois três daquele parecia um OBzão então vamos lá para três matériazinhas que nossa produção joga na tela e aí você pode comentar quer dizer a ideia é você comentar sobre cada uma delas essa daí é a notícia acho que da semana do mundo automobilístico que teve a declaração aí o Márcio também acho que foi no podcast acho que foi no Flow ele levantou essa bola da questão lá do 2008 do Bernie Ecclson assim o o vencedor legítimo do ponto de vista esportivo sem detrimento nenhum ao Hamilton que também fez um baita ano era o segundo ano de Fórmula 1 do Hamilton mas o cara que venceu mais corridas em 2008 foi o Massa e a gente sabe que a corrida de 2008 foi manipulada o Grand Prix de Singapura foi manipulada agora é uma coisa que a galera parece estar esquecendo ultimamente é e eu vejo isso muito quando comissários de de esportivos de Fórmula 1 de Estocar é e o mesmo futebol o VAR se criou uma cultura a galera esqueceu o seguinte o o erro faz parte do esporte e aí mais importante do que tomar a decisão certa ou tão importante quando tomar a decisão certa é tomar uma decisão né é não existe na história da Fórmula 1 um grande prêmio que foi anulado qual é a única forma do do Massa ser o campeão de 2008 no tapetão digamos assim seria as providências esportivas foram tomadas em relação a 2008 o Flávio Briatore foi banido o Pat Simons que era o diretor esportivo da Renault foi banido o o Nelsinho acho que foi punido também por aquele ano e depois podia ter voltado não voltou o ponto é o seguinte lá em 2008 existia um tribunal como existe aliás a FIA existia continua existindo e a FIA analisou aquilo ali e tomou uma decisão foi uma decisão certa foi uma decisão errada é bom a gente pode discutir pra sempre na mesa de bar a decisão do título de 2021 do Hamilton com o Verstappen ali o que que o Michael Masi fez vai ser discutido em mesa de bar porque eu acho o Flávio 1 pra sempre o Prost jogando o carro no Senna em 89 o Balestres beneficiando o Prost a gente discute até hoje nada bom que o Senna deu o troco igualzinho no outro ano é mas quero dizer o seguinte não existe nunca foi debatido na época a gente não tinha vamos falar de 89 na época a gente não tinha até porque não existia internet o nível de amizade do Balestres e o mau caratismo do Balestres e a forma como ele descaradamente beneficiava várias vezes e beneficiou o Prost hoje é muito nítido nunca ninguém pleiteou e falou a gente tem aqui essas imagens do Balestres dando um beijo no Prost vamos revisar o título de 89 isso não existe no esporte mas erra uma coisa sacanagem é outra o problema é o seguinte não existe você no automobilismo não existe esse precedente no futebol a única coisa que eu consigo lembrar semelhante Fluminense não não foi aquele aquele caso do Edilson Pereira de Carvalho que cancelaram 13 jogos do Campeonato Brasileiro e tungaram multismo brasileiro do Inter no processo mas eu quero dizer o seguinte como é que é no futebol em 99.9% das vezes e no automobilismo em 100% das vezes você descobre eu descubro que você se vendeu por um site de apostas e cometeu um pênalti de propósito seu time perdeu você está banido do futebol se eu descubro isso cinco anos depois ninguém volta lá e anula aquele jogo e muda o resultado do campeonato que aquele jogo mudou entendeu infelizmente feliz ou infelizmente sei lá fato é que não existe não existe esse precedente você cancelar um GP 15 anos depois porque o cara que era o dono dos direitos comerciais do campeonato na época falou que a gente sabia que tinha tido um treto e não fez nada na época até porque importante lembrar o Bernie Eccleston não é o juiz da Fórmula 1 ele é o dono dos direitos comerciais ele não é a CBF ele é a no Brasil a gente nem tem isso quem é o dono dos direitos comerciais é a CBF também mas enfim ele não tinha o poder desportivo na mão dele Bernie antes da gente para o próximo tópico e você e Gerson claro que já também há pouco tempo saí da sociedade a gente tem uma relação ótima não teve nada a ver todo o processo da minha saída do acelerado não passou em nada pelo Gerson mas continuam tendo amizade não vejo mais agora faz uma semana que a gente juntou toda a turma do acelerado tomar cerveja e tal se o Cortear está com dois filhos pequenos aliás está com um filho pequeno a mulher aliás até estou não nasceu o segundo saiu mais alguém no seu do acelerado muita gente uma empresa que já tem 10 anos de vida ali da frente agora há pouco tempo o João menino do interior está fazendo um podcast comigo mentira não vi esse ainda contigo não estreou faz 3 semanas ouça aí carrocortes lá em youtube.com barracascortes todas as quartas às 18 horas ao vivo você não viu estreou quanto tempo? faz 3 semanas quarto episódio que maneiro já vi que ficou lá o bola e entrou um rapazinho novo lá o Hector ele era de algum meio automotivo o setor que a gente chama o número de jornalistas automotivos no Brasil não é muito grande a galera gira todo mundo se conhece pode por favor aí ó justamente o que a gente estava falando exatamente onde o próprio Hamilton fala isso está sendo manipulado eu estava vendo ao vivo acho que tentou botar os dois juntos botar o som é aquela coisa o paralelo do futebol é muito fácil para a gente explicar não sei se foi foda mudaram a regra as três vezes não, não exato esse é o ponto e agora em três voltas tiveram três regras um ia poder entrar para o bola depois não ia poder depois ele ia poder aí ele podia despolar já no segundo isso é quer ver uma coisa que me deixa louco no futebol a situação pós-VAR em relação a mão na bola quando é pênalti quando não é eu não consigo entender porque é um negócio perdão aí o áudio 100% interpretativo né errou mas com as errou aí quantos títulos o seu time não perdeu porque um juiz tomou a decisão errada errou mas com as errou você não acha que era bom para toda sair um pouco do Hamilton o Max levar ter uma competitividade o Hamilton ia levar o oitavo seguido não era oitavo não seguido não oitavo geral nem seguido o Rosberg ganhou em 16 então ele tinha ganho em 17 18 19 20 21 seria o sexto seguido não isso é 21 seria o quinto seguido a Fórmula 1 ela tem um proprietário americano Liberty Media e a coisa mais anticlimática que existe no automobilismo cara aconteceu exatamente a mesma coisa agora no Grand Canyon da Austrália pelo show a Liberty ela quer evitar ao máximo que a corrida termine em bandeira amarela termine neutralizada e aí eles jogaram fizeram a correria ali pra tentar relargar antes de que desse tempo de ter uma volta de bandeira verde antes da largada antes da chegada e não dava tempo de fazer todos os carros pra você fazer esse procedimento dos carros que tomaram volta passarem você tem que deixar eles passarem e teoricamente porque você tá deixando os carros passarem pra que a corrida recomece com um pelotão só então você tem que deixar eles passarem e fazer uma volta acelerando pra voltarem até o fim do pelotão isso leva uma volta e meia duas voltas pra fazer isso não dava tempo então é entregaram pro Max entregaram pro Max mas é do mesmo jeito que o o cara quantas vezes o Grêmio foi roubado eu ia citar algum aqui o centenário do Olímpia na Libertadores de 2002 o Grêmio foi escandalosamente roubado numa disputa de pênalti numa semifinal de Libertadores até ali eu acho até que não é o caso porque ali eu acho que tinha um pouquinho de dolo o meu Grêmio falando mas a gente sabe que muitas vezes existe o erro do juiz o juiz é humano e não é perfeito tanto é que foi um erro do juiz que o juiz foi demitido o Marco Masi foi demitido por causa dessa cagada se fosse uma grande conspiração pra beneficiar o Max o Marco Masi tava lá ainda bonitão que é pô estamos todos conspirando aqui e o Balestra depois que deu o título pro Porsche continuou lá no ano seguinte e o Hamilton você acha que ele deu uma desmotivada? tá ruim né mas o Russell tá pontuando acima um pouquinho estão iguais estão iguais é que o cara que é muito bom já conquistou tudo o Russell é um cara que tá tem muito a provar ele tá ainda ali tem que comer muito capim tá com sangue no olho o Hamilton sim desmotiva um pouco mas mais do que isso é um pouco o que tá acontecendo com o Leclerc e o Sainz agora na Ferrari também com um carro que é ruim no sentido de que não é o que eles esperavam é o cara muito bom quando ele tem um carro que pra chegar em quarto quinto ele arrisca pra caramba e arriscar pra caramba não é só em posição de pista é set up é não puta pra andar em quarto quinto mano não mano tira toda a asa aí vai pra oitavo entendeu mas tentou o Hamilton tá muito nisso nos dois últimos anos em que o carro da Mercedes não é um carro campeão ele tá tá ali tentando tirar leite de pedra e ele compra o risco porque pra ele com sete títulos mundiais no fim do ano o Russell fez mais sete fez dois quintos lugares a mais do que eu e aí por isso ele fez dez pontos a mais e aí no fim do campeonato ele é quinto e eu sou sexto não muda chonga nenhuma na vida do Hamilton então ele vai continuar comprando risco como o Leclerc tá comprando risco tomou o toque ali do Stroll na última corrida por causa disso porque pro Sainz fazer a corridinha coxa e entregar o quinto lugar que o carro tem pra entregar tá ok o Leclerc quer ver se ele não faz alguma coisa que bota o carro no terceiro ou segundo entendeu e a Ferrari podia no passado foi no passado ou retrasado que ela tava com um carrinho melhor fez cagada atrás de cagada ano passado ano passado ficou muito depois de três corridas do ano passado o Leclerc tá 46 pontos na frente do Max o Max abandonou duas das três o Matia ainda tá ou caiu? caiu caiu por causa dessas foi muita cagada teve um GP que ele manda o Leclerc não entrar que o Sainz entra e volta de pneu zero a quantidade de erros e estratégias da Ferrari no passado foi imensa mas esse ano também o problema não era o Matia o problema é Moltovino no almoço entendeu a Ferrari tem 70 anos na Fórmula 1 e ela é a equipe mais vencedora com se não me engano 12 títulos ou seja pouco né é muito pouco principalmente porque a Ferrari historicamente é sempre uma das equipes com o maior orçamento e mais da metade do Schumann de 12 não é 7 não sei se são 12 14 15 igual pra igual metade é dele é por aí mas o ponto é o seguinte a Ferrari ela só é campeã historicamente teve os títulos do Nick Lau da mesma coisa quando ela é dominante ela tem que ser muito massacrante assim porque ela é uma bagunça faz parte do eu sou eu tenho família italiana eu posso falar isso a Itália é o Brasil da Europa a gente é bagunçado mesmo então quando você tem uma outra qual foi a última era dominante da Ferrari era com um piloto alemão um chefe de equipe francês um diretor técnico vamos lá o piloto alemão Schumacher o chefe de equipe francês Jean Toddy que hoje é o presidente da FIA um cara de altíssimo nível o diretor técnico era o Ross Brown que é inglês e o projetista era o Rory Bair que é sul-africano não tinha um italiano mandando nada ali entendeu aí deu pra organizar a casa aí organizou agora a próxima vem pra Miquelo emposta o Schumacher eles vão pra última turma vai na última turma do ano passado essa produção vai pro Schumacher hoje não hoje sim hoje sim eu tinha um eu tinha um blog olha aí inacreditável não há nenhuma necessidade de fazer isso essa narração do Kleber Machado é histórica histórica fala a dona dele e não sei o que tentou ficar no dia das mães se não me engano é o cara um processo em que não há vencedores é raro você conseguir ter qualquer situação esportiva em que não existe uma pessoa que se deu bem aí todo mundo errou todo mundo errou de forma grotesca eu tinha um blog de automobilismo no site da Red Bull que chamava hoje sim e aí hoje existe no GloboSport.com com esse mesmo nome é registrou lá atrás não? é domínio público essa frase é do Kleber Machado eu que deveria ter pago o Kleber Machado é cara isso aí era quinta ou sexta corrida do ano não tinha necessidade da Ferrari beneficiar o Schumacher dessa forma erro um erro dois tem um cara que paga seu salário o cara mandou você fazer um negócio você tem que fazer então essa cena que a gente viu aí na Áustria aconteceu várias vezes com o Irvine nos anos anteriores aconteceu depois a gente viu do próprio Felipe com o Alonso você faz antes você faz antes se você vai fazer você faz cedo se você não fez até os 100 metros finais não faz aí compra aí compra compra e vê o que acontece agora deixar pra fazer nos 100 metros finais é a maior cagada que você pode imaginar terceira coisa o próprio Schumacher né o Schumacher tá sabendo do que tá acontecendo então ele mesmo podia ter barrado e ao sentir ali na reta final que a coisa toda só iria acontecer nos 100 metros finais ele podia ter tirado o pé também então assim é um episódio é um dos episódios mais lamentáveis da história da Fórmula 1 e eu não consigo é colocar ninguém aí como como um mocinho um prejudicado um exemplo de culpa todo mundo cagou do jeito mais cagável possível aí por isso que é a vergonha imensa que é esse episódio o Sanzo Leclerc teve uma dessa há pouco tempo não foi? que o Sanzo bancou isso faz parte não, não o Sanzo ele tem uma questão que que é eu gosto muito do Sanzo eu sou fã do Sanzo o Sanzo é um cara com QI muito acima da média dentro da realidade de piloto de Fórmula 1 então e ele sabe justamente por ser um cara muito inteligente que o Leclerc é mais rápido que ele então ele tem ocasiões onde ele sabe que ele vai poder ganhar do Leclerc é o Leclerc é um cara não tão inteligente quanto o Sanzo não que seja burro nada disso mas o Sanzo é um intelecto privilegiado mas o Leclerc ele ainda tem uma coisa assim a gente vê que ele erra um pouco demais ele tem uma coisa talvez mais emocional mais latina apesar do Sanzo ser o espanhol o Leclerc Monaco também é latino mas enfim o Leclerc ele parece que o grande piloto o Schumacher o cara que é muito muito fora da curva é o cara que utiliza o mínimo necessário de capacidade mental pra guiar o carro ouve o rádio do Alonso é um negócio de quebrar as pernas assim vou te dizer um outro cara que me impressionava muito que eu trabalhei muito com o Cacá Bueno rádio de Stocar era assim não então eu vou parar agora porque o cara que tá em 17º vai parar vai botar outro pneu então o Alonso ele dirige ele faz a corrida dele e a corrida dos outros 19º ele sabe tudo que tá acontecendo o Sanzo é um cara assim também o Leclerc não é esse cara apesar de ser rapidíssimo ainda não é talvez venha a ser então o Leclerc o Sanz faz uma coisa e outra uma coisa é um ambiente bagunçado o ambiente bagunçado não existe vácuo de poder onde há bagunça quem grita mais alto fala não deixa pra mim ganha o Sanz faz isso quando ele saca o Leclerc tava sendo muito muito soldado do partido ali na Ferrari entendeu baixando as orelhas bom menino o que a equipe falava ele fazia o Sanz não eu vou ficar com esse pneu ele trocava entendeu e duas, três vezes que ele trocou uma foi essa esse pit-stop aí de Mônaco de pneu e tal deu certo deu certo alguns dos erros de estratégia da Ferrari o Sanz de dentro do carro percebeu e trocou o Alonso fez uma corrida sensacional no passado uma que ele segurou pra alguém vencer ele no passado vitória do Ocon ele segura o Hamilton ele segurou ele não vou ficar aqui ninguém entende o que ele tá fazendo eu vou mais devagar que eu puder ele fala no rádio ele é sensacional ele segura o Hamilton o suficiente pra que ele não dê tempo dele chegar no Ocon na hora que ele libera já não dá mais pra chegar né agora como piloto lá dentro é quem paga teu salário ou as vezes o sangue fala mais quente na reta ali ninguém tira minha vitória mas esse que foi o problema não foi nenhum nem outro nesse caso aí ou você deixa o Schumacher passar e ficar bem com o seu patrão ou você faz a coisa esportivamente correta que é não entregar uma vitória mas não entregou? não, não não entregar a pior coisa é você contrariar o seu patrão e entregar a vitória foi o que foi feito né ficou ruim só entregou no final só entregou no final era pra ter aberto antes claro quem gera essa situação constrangedora nesse nível é quem decide só tirar o pé faltando 100 metros a ordem já tinha sido dada tem 30 voltas de discussão ui ui eu não sabia desse detalhe do hoje não ninguém manda alguém deixar entregar uma vitória faltando meia volta entendeu? só se fosse uma tia lá entre o sangue e o leclé no passado eu não sabia que tinha isso entendi por isso que foi chegou desse tamanho falando a gente viu N vezes o Irvine deixar o Schumacher passar algumas vezes o o Felipe deixar o Fernando passar faz parte e outra estamos falando de Ferrari isso faz parte do automobilismo o cara que a equipe tem um cara que ela acredita que pode ser campeão mundial e prioriza esse cara imagina perder por causa daquele ponto que acabou com seu parceiro é que nesse caso específico porque a Ferrari tá muito errada aí também o carro da Ferrari é muito melhor do que a concorrência isso é muito começo de campeonato ainda é um pouco o caso desse ano agora do Pérez e do Verstappen não tem cabimento a Red Bull mandar o Pérez passar agora quando tiver ali depois de 12 corridas e o Verstappen já tem 30, 40 pontos na frente do do Pérez aí sim você faz o Pérez trabalhar pro Verstappen no início do ano tem que pelo bem do esporte digamos assim você tem que entre aspas vender essa ilusão de que o Pérez pode ganhar do Verstappen todos nós sabemos aqui não pode como a gente sabia lá todo mundo sabia que não tinha condições de ganhar mas no começo do campeonato você não pode rasgar a lisura esportiva assim hoje o carro da Fórmula 1 tá muito acima da Red Bull sim é um segundo por volta é e assim acaba aqui pra gente finalizar aqui agora tá vindo aqui esse é o meu pequeno tudo bom? aqui ó também gosta muito eu ia dizer já vai virar um pilotinho de kart vai começar né filho você gosta de carro? sim qual é o carro que o papai tá fazendo pra você? qual é a cor? qual é a cor? vermelho vermelho mas qual é o nome dele? ué fala você McQueen McQueen comprei eu lembro com McQueen que legal não comprei uma BMW 320 1976 1976 E21 a primeira série 3 lá do Nordeste que me recomendaram no grupo aqui de carro motor grid não sei o que o cara falou o carro tava ruimzinho e tal tinha uns podres quando eu cheguei o carro não tinha soalho o carro não tinha porta você não tem noção vou mostrar as fotos que causa eu olhava aqui eu falei o que eu tô fazendo com isso eu paguei um dinheiro do cacete até hoje foi o pior negócio que eu já fiz na vida e aí depois que eu vi com essa pica toda eu falei o que eu faço com isso vou ter que fazer tudo agora já entrou como diz um amigo meu aquele negócio não tem ombro foi a cabeça foi o resto meu irmão eu falei agora já entrou marcaram já foi agora meu irmão eu posso pagar isso não ter nada ou acabar de me afundar e ter um carro maneiro falei vamos pra opção B como isso vai demorar muito eu falei filho vai ser seu carro de 18 anos vai estar só com os elétricos ele vai estar lá com o carburadão e aí refazendo tudo agora mandamos pintar aí ele agora a gente foi lá no tapeceiro pra escolher o interior tô precisando só de alguém que pegue motor uns 5 caras ninguém mexe com isso conhece alguém não que mexe com o motorzinho mete um AP não o motorzinho tá lindo o motorzinho tá inteiro acho que é é até M o código não é da Mercedes não mas é M o código acho que é M101 M101 é um dos primeiros motorezinhos e aí é ruim de pegar alguém pra mexer assim não tem mais cara é uma coisa até triste da gente falar mas a galera que sabia mexer nisso tá morrendo né é carburador essas coisas né não eu digo um motor de E21 entendeu é tanto que agora eu peguei um outro lá eu resolvi pela primeira vez a chance da merda é 95% resolvi pela primeira vez abrir o motor pra tentar trocar uma tampa da junta sozinho sem saber o que fazer sim só vendo o youtube muita calma imagino que não tenha dado certo ele tá no meio do caminho ele tá 95% achando que você tá quase todas não dá certo mas pelo menos eu tô ensacando os parafusinhos e tal pra se der merda eu chamar alguém pelo menos eu tenho um norte pra ele ir ele não ficar totalmente perdido boa é isso filhão vamos vamos dar um tchau gente gosta de vir aqui ele hoje mais uma vez não teve aula o feriado é amanhã não sei porque que a escola não teve aula hoje e aí ele desceu pra trabalhar que beleza você gosta muito né só que o trabalho dele é ir no parque então como é que a gente fala pro nosso convidado muito obri dado é isso mesmo de nada depois você vai ter que me levar pra dar uma volta no relâmpago Marquinhos aí vai vai daqui uns dois anos quando ficar pronto eu te chamo né é mas cabe vocês dois ué mas você vai dirigir hein Cássio valeu demais prazer irmão alegria ter você aqui boa satisfação um dos poucos que realmente vem aqui que eu sou fã que assisto semanalmente os canais a produção tá rindo não é porque entrevista todo mundo tem que ser fã ué porra é mole tem que ser fã de todo mundo tem uns que eu vejo tem outros que a gente só entrevista ué e trabalha e faz outras coisas claro cara todo mundo se mexe e rindo entendi mas agora fãs de todo mundo 65 programas tem 65 ídolos todo mundo tem um monte de caverna de segunda a sexta ah peraí não é assim também mais uma vez obrigado alegria porra de São Paulo bater esse papo de carro que é o que a gente tamo junto gosta muito obrigado filhão e esse é o mais um bulldog é isso valeu galera clica aqui se inscreve compartilha alegria ter vocês aqui com a gente até semana que vem e não esse foi terça então até a próxima quinta que agora estamos aqui duas vezes por semana perturbando a vida de vocês